Gravação iniciada. Aí a senhora pode iniciar, que não vai ter a mensagenzinha, tá, presidente? Tá. Boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa reunião do mês de julho de 2021. Estamos ainda no segundo dia de reunião, dia 28 de julho de 2021, na nossa sessão da parte da tarde. Então, vamos iniciar aí, como sempre fazemos, com as preferências em relação àqueles processos para os quais foi solicitada sustentação oral, o acompanhamento, e nós temos as duas coisas nos processos, de números 50 a 60. Então, eu peço para o nosso suporte, por favor, verificar se as pessoas já se encontram na sala de espera, principalmente o advogado, os representantes que vão fazer as sustentações orais das partes, doutor Marcos Vinícius Néder, doutora Patrícia de Amorim Gomes. O restante, se tiver, ótimo. Se não tiver, nós vamos começar assim mesmo. Ok, presidente. Farei a convocação. Obrigada. Bom, vou aproveitar, então. Doutora Patrícia de Amorim Gomes, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Patrícia de Amorim Gomes, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 50 a 60, doutor Marcos Vinícius, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Larissa Carneiro e doutor Fernando César, por favor, também clicarem na mensagem enviada no chat. João Vítor, só o último que é só recurso da empresa, não é isso? O resto todo é recurso do contribuinte da fazenda, não é isso? Estou só conferindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutora Patrícia. Só do contribuinte. Os demais são... Contribuinte e fazenda. Tá. Vamos aguardar, então, a entrada do doutor Marcos e os outros que... Oi, oi. Boa tarde, Marilena. Boa tarde, doutor Marcos. Prazer em revê-lo bem. Aderiu também ao branco total. É o barba pandemia, né? É o estilo pandemia, exatamente. Bom, doutor Marcos, nós vamos ter a sustentação oral da sua parte e da parte da fazenda nacional, né? Do 50 ao 59, né? É recurso dos dois, o último só, que é só recurso do contribuinte. E aí tem uns pedidos de acompanhamento. E eu lhe pergunto, assim, nem todos estão. Nós vamos fazer adentrar quem está e vamos iniciar o julgamento, ok? Ok, concordo, de acordo. Sim. Então, eu peço para o... Já tem aqui alguém, Fernando e... Deixa eu ver aqui pelas iniciais. Larissa, Larissa Carneiro, Larissa Carneiro Pontelli, não é isso? E doutor Fernando César. Bem, os dois já se encontram aqui na nossa sala? Eu peço só que respondam. Boa tarde. Boa tarde. Está nos vendo? Vendo, ouvindo. E doutora Larissa? Sim, presente. Boa tarde. Certo. Então, nós vamos iniciar o julgamento, né? Se as outras pessoas que se inscreveram chegarem, a gente pede, então, para o apoio para nos fazer adentrar. Mas o principal aqui é a sustentação oral, né? Que nós temos aí a sustentação oral por parte do representante do contribuinte e também da representante da Fazenda Nacional. Então, só para esclarecer, nós estamos com o nosso colegiado completo, sendo que temos um suplente, doutor Rodrigo Amorim, que é o vice-presidente da primeira até a segunda câmara, para suprir aqui a ausência justificada da conselheira Rita, que teve um problema de saúde. Não vai poder participar dessa reunião. Fora isso, todos os outros conselheiros são os conselheiros titulares. Eu vou pedir, fazer uma chamada rápida, que nós fazemos sempre no início do dia, né? A gente só vai aqui renovando. Conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, que é o relator desse processo, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo e conselheiro Rodrigo, o suplente convocado. E eu, conselheiro Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Então, vamos ter, então, a sustentação oral dos itens 50 a 60, sendo que o último processo é só... Não sei se vai ter também dos dois a sustentação oral. Vai ter dos dois também, né, doutora Patrícia? O último. Sim, eu farei uma manifestação única, mas não no sentido das contrarrazões da procuradoria. Ah, perfeito. Não, desculpe, eu formulei errado aqui o meu raciocínio, que eu quis dizer que em todos os processos há recursos dos dois, apenas o último que só há recursos do contribuinte. Mas, até, creio que não vá... Também pergunto isso para o patrono, creio que não seja necessário fazer a sustentação de cada um. E sim, pontuar as diferenças. É essa a sua intenção? É isso mesmo. Eu acho que é possível fazer uma sustentação oral só, tá, para todos. Perfeito. Perfeito. E aí, claro, sendo muitos processos, não há problema em se pontuar alguma especificidade, tá? Não há problema quanto a isso. Bem, então, eu vou começar, então, nós vamos começar, então, a relatoria. Eu peço, então, que os representantes e também o relator vejam aí a possibilidade do máximo possível nós racionalizarmos aí esses julgamentos, né? Nós temos já alguns processos que houve vista, né? Que já estão retornando de vistas. Eu vou só posicionar aqui para o que já tinha sido decidido nas vistas. Ou seja, nós temos o de número 50, 51, 52. 50, 51, 52 são processos que já iniciamos o julgamento na última sessão, na sessão última em que o processo estava em pauta. E eu vou, então, eu acho que são todos os mesmos resultados, né, conselheiro Aldinut? Foi vista para o conselheiro Mário, convertido em vista coletivo. O relator votou por conhecer integralmente do recurso especial do contribuinte e no mérito por dar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Não houve manifestação quanto ao conhecimento ou mérito após o voto do relator em ambos os recursos especiais. Certo? Então, eu peço, então, que a gente, como são esses três que já iniciamos e teve a vista, que a gente, então, se concentre nesses. É só uma sugestão. Vocês é que veem como seria melhor. Mas, e aí depois a gente vai. Se é igual, não é igual, tem isso, tem aquilo. Pode ser? Pode ser? Doutor Marcos, doutora Patrícia. Com mim, tudo bem. Certo. Então, eu vou pedir para o relator, então, fazer o relatório, até porque nós temos dois conselheiros, né, aqui, que não estavam presentes nessa outra sessão e tem, por isso, então, pode ser, sim, renovada essa sustentação oral, certo? Pois não, então, conselheiro João Vitor. Boa tarde a todos. Trata-se aqui, no caso, de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelos sujeitos passivos, em face do Acórdão 2202-004-579 de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário. Esses recursos especiais foram, respectivamente, totalmente admitidos e parcialmente admitidos pela Presidência da Segunda Câmara da Segunda Sessão, para que sejam discutidas as seguintes matérias. Qualificação da multa de ofício, esse é o recurso da Fazenda Nacional. E, em relação ao recurso do contribuinte, as matérias são, não incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de corretores autônomos, levantamentos B1 a B3, é o recurso da LPS Brasília Consultoria de Imóveis, e interpretação conjunta do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, com o artigo 30, inciso I, da Lei nº 8.212, de 91, para os casos em que o lançamento é fundamentado em ambos os dispositivos. Esse é o recurso da LPS Brasil Consultoria de Imóveis, segue a emenda da decisão, nos pontos que eu entendi mais interessantes e mais pertinentes. Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, conforme o paradigma decorrente do Acórdão 24.01.003.505, de abril de 2014, aclara a divergência jurisprudencial acerca da interpretação e aplicação do artigo 44, inciso I, parágrafo I da Lei nº 9.430.96, bem como dos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.564, eis que, diante do mesmo ilícito, qual seja, utilizar-se de terceiros para mascarar a ocorrência do fato gerador, as câmaras dos acordos recorrido e paradigma decidiram de forma contrária. As partes praticaram diversos atos simulados, todos com o fim único de ludibriar o fisco, mascarando a existência do fato gerador, que, no caso, seria a prestação de serviços do corretor à imobiliária. O sujeito passivo apresentou contra-razões, nas quais afirma que o recurso não deve ser conhecido ou, subsidiariamente, ser desprovido. Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pela presidência, a contribuinte LPS Brasília Consultoria T Imóveis, basicamente, alega que, conforme o paradigma decorrente dos acordos 24.03.002.509 e 14.01.002.069, os pagamentos efetivados para tais segurados, que são corretores autônomos, eram realizados pelos compradores dos imóveis mediante prévia esticulação contratual, não ficando demonstrado que a recorrente pagou valores a citados corretores. O recurso foi admitido apenas em relação a essa matéria e com base no paradigma final 509. Já em seu apelo especial, e no que foi admitido para julgamento, a contribuinte LPS Brasil Consultoria de Imóveis assevera, resumidamente, o seguinte. Conforme o paradigma decorrente do Acordo 9202.007.027, se o fisco fundamenta a solidariedade no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 30, inciso I, da Lei nº 8.202.91, a responsabilidade solidária somente se sustenta se houver a efetiva comprovação da existência de grupo econômico entre as empresas, aliada à demonstração do interesse comum. O recurso foi admitido em relação a essa matéria e com base no paradigma a que eu me referi, que é o final 027. Os agravos interpósticos e passivos foram rejeitados e a Fazenda Nacional apresentou também contra-razões nas quais requeriu-se de negado provimento ao recurso, mantendo-se o acordo proferido pela turma. Esse é o relatório resumido do caso, presidente. Um minutinho. Obrigada. Então, nós vamos começar pelo recurso do contribuinte, pela ostentação oral do contribuinte, não é isso? Que é a matéria de fundo, não é? Porque tem os dois que são recorrentes, não é? E aí a gente começa pela matéria de fundo e depois, então, a matéria, vamos dizer, periférica, não é? Pois não, então, doutor Marcos. Presidente, eu vou projetar aqui, eu fiz os slides, eu queria compartilhar isso mesmo. Então, eu vou projetar aqui, eu vou projetar aqui, eu vou projetar aqui. Vocês não estão me vendo, né? Estão vendo os slides, não? Estamos vendo, estamos vendo sim, doutor Marcos. Ah, tá, obrigado. Obrigado. Eu que não apareço, não estou conseguindo me ver. Tá, então, são esses 11 processos, né? De 50 a 60. Eles são todos a mesma discussão. O que muda neles é que, na autuação, foram responsabilizados as incorporadoras solidariamente. Essa responsabilidade foi afastada já na DRJ e confirmada pela Câmara Recorrida. Então, eles são basicamente a mesma matéria, todos são processos de 2010 e de 2011. E o que a fiscalização, como é que foi montado o procedimento de acusação? Ela entendeu que os corretores eram prestadores de serviço e arbitrou. Ele tinha a declaração da DIMOB, da Declaração Imobiliária, apresentada pela Imobiliária Lopes, que é a recorrente aqui. E entendeu que os valores que indicados e tributados pela Imobiliária correspondiam a 50% da comissão e os outros corretores corresponderiam a mais 50%. Com isso, arbitrou os valores como se fossem pagamentos de prestação de serviço e fez o lançamento. Na verdade, aqui nessa tela é o acórdão. Ele é comum em todos esses processos, em que o relator, o doutor Rony, entendeu que era devida às comissões pagas aos contribuintes individuais e afastou a multa qualificada. Ele, basicamente, ele alegou, que eu vou comentar adiante, a aplicação do recurso repetitivo RESP 1599-511. Então, sobe a apreciação aqui da Câmara Superior, recurso do contribuinte, A manutação da cobrança principal foi admitida em relação à possibilidade do contribuinte pagar diretamente ao contribuinte, desculpa, o comprador pagar diretamente ao corretor autônomo e também a questão se poderia haver responsabilidade que foi incluída nesse item se não houve pagamento. E terceiro, que são as duas matérias principais de matéria de mérito, e também foi discutida a responsabilidade solidária da controladora LPS Brasil. Aqui, quem está sendo autor em todos esses processos, o recorrente é a LPS Brasília. E a LPS Brasil tem participação na LPS Brasília. E o recurso da procuradoria, só fazendo um breve resumo. Qual foi a discussão principal, tentando ser bem objetivo e para que seja fácil entender? O contribuinte, a imobiliária, que é a recorrente, é contratada pela incorporadora para fazer uma consultoria de venda e organizar as vendas. Ela recebe, a incorporadora paga pela prestação de serviço e a imobiliária paga os tributos relativos à prestação. Mas ela se utiliza de corretores autônomos, no modelo de associação. Então, cada um recebe a sua parte e o comprador paga diretamente ao corretor, que arca com os tributos. O Fisco, por sua vez, entende que essa estrutura é simulada e que deveria, obrigatoriamente, os recursos ter transitado pela imobiliária indo para o corretor. E, com isso, exige a contribuição previdenciária da imobiliária e também a contribuição previdenciária descontada na fonte do corretor, o contribuinte individual. Então, é esse o que a fiscalização entende, que o comprador, que deveria ter sido pago a incorporadora, que pagaria a Lopes e que essa sim pagaria os corretores autônomos numa cadeia de produção vertical. O que ocorre, de fato, é um modelo que já vem há quase 100 anos no Brasil, desde o século passado. É um modelo em que há um modelo de associação. A incorporadora constrói o prédio e, a partir daí, ela contrata uma imobiliária para fazer as vendas. E é essa imobiliária que vai organizar como vai se dar as vendas, como vai se organizar o estande de venda, como vai ser a publicidade, os prospectos, a identidade visual do projeto. Tudo isso é organizado pela empresa, que também tem um cadastro de corretores que ela chama para participar do empreendimento. Na verdade, após definir as estratégias, ela, em geral, faz uma reunião com os corretores, até geralmente é num local, no auditório, e chama para ver se eles querem aderir ou não ao projeto. É importante dizer isso porque o corretor, na verdade, ele escolhe os melhores projetos, porque se for um lugar distante ou um empreendimento caro ou de difícil realização, ele não adere, porque ele vai trabalhar vezes, meses, sem nenhuma contraprestação da imobiliária. Ele não recebe salário, ele não recebe válido de transporte, auxílio, tique de refeição, as despesas do carro de gasolina, todas são dele. Então, ele adere ou não. E, ao final, quando se realiza a venda, é paga a incorporadora pelo imóvel, paga-se a... essa contratou a Lopes, que recebe da incorporadora e também das vendas que a realiza, e, separado, paga diretamente o corretor autônomo. É aquela história dos dois ou três cheques que são pagos, que é até bem comum, acho que, provavelmente, os conselheiros já passaram por uma situação igual a essa. Então, a acusação, basicamente, a desconsiderou toda a estrutura contratual em que existia, arbitrou-se um valor que, fictamente, passaria pela imobiliária para pagamento do corretor. Aqui, a discussão é saber se, efetivamente, nós estamos diante de uma simulação. Então, eu vou correr aqui a legislação, a jurisprudência e a doutrina mostrando que essa interpretação não se sustenta. Primeiro, vamos olhar o Código Civil, o artigo 728, que já é bem antigo, ele estava, inclusive, a mesma regra do código anterior. Se o negócio se concluir com intermediação de mais de um corretor, a remunerada será paga em todos em partes iguais, salvo ajuste encontrado. Sempre se entendeu que esse artigo autorizava o modelo de associação. Eu pago separadamente. E, além disso, a lei do corretor, que é a lei 13.097, ela vem explicitar, ela é de 2015, ela é posterior aos lançamentos, mas ela vem claramente deixar claro o modelo de negócio. Eu vou ler partes porque é bem exatamente o nosso caso. O corretor de imóvel pode se associar a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatista e previdenciário, mediante contratos de ação específica. Pelo contrato do parágrafo 12, o corretor de imóvel associado e imobiliário coordenam entre si o desempenho de funções correlatas na intermediação imobiliária, ajustam critérios para a partida do resultado da atividade de corretagem. O parágrafo 4 talvez seja o mais importante dele. O contrário da atividade não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóvel associado, desde que não seja estabelecido o vínculo e o repregatício, o que não é discussão. Aqui é uma mera prestação de serviços. Reparem que essa lei foi proposta por medida provisória em 2014. Na verdade, por coincidência, no mesmo mês do lançamento. Então, o próprio poder executivo, através de medida provisória, regulou a atuação dos corretores autônomos. Então, o primeiro ponto aqui, como pode ser isso, simulação, se o próprio, a proposta surge em medida provisória, que é exatamente o modelo que vinha sendo adotado por quase 100 anos. É só confirmando, ela não está dando nenhum sistema novo, nenhum benefício, ela só também está atestando a legitimidade do modelo que vinha sendo empregado. Um dos principais pontos aqui, inclusive, gerou a multa qualificada e a acusação de simulação, é que o comprador não poderia pagar diretamente ao corretor autônomo, que seria para burlar o direito consumidor ou regras de tributação. Esse assunto entrou no processo pelas mãos da Fazenda. Tanto no alto de infração quanto na DRJ, são transcritos trechos dos tribunais de justiça. Havia alguns tribunais de justiça que julgavam de uma maneira e outros de outra. o físico se baseou em julgar transcreve e dizendo olha, não pode pagar direto o comprador direto ao corretor. Essa matéria subiu ao STJ e é exatamente o nosso caso. Só lendo aqui uma parte da emenda, venda de unidades autônomo e estande de vendas, é o que é discutido aqui, corretagem, validade. E ele, o que a tese que se resultou nesse recurso repetitivo, que tem efeitos vinculantes inclusive para esse tribunal. Então fala validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Então, comprador que vai pagar a corretagem. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é exatamente o que está sendo discutido nos autos. Desde que previamente informado o preço total de aquisição com o destaque valor da comissão. E essa decisão impactou tanto que ela foi adotada no acordo recorrido para excluir a alegação de dólar e de simulação de multa qualificado. Até de forma incoerente se não há simulação por que manter a exigência em si. Porque toda ela foi uma descaracterização desconsideração de todo o arcabouço jurídico contratos declarações notas fiscais mas o próprio doutor Rony entendeu que esse repetitivo se aplicava ao caso. Trouxe aqui também uma nova jurisprudência também motivada pela entidade de classe que recentíssimo foi mês passado seja 2021 em que ele alega que se a recorrente é puramente imobiliária e aqui é o nosso caso a recorrente não tem qualquer vinculação com os incorporadores ou com os corretores autônomos ela não não tem responsabilidade solidária pela incorporação construção ou as situações é importante fazer essa diferença porque existem vários tipos de autuação que estão sendo julgados no CAF alguns deles a própria incorporadora tem a imobiliária em house ou mesmo faz fraudes para simular a venda de corretor aqui a imobiliária é totalmente terceiro em relação à incorporadora quer dizer ela tirando por analogia ela é separada da incorporadora e dos contribuintes autônomos na doutrina também consta nos autos um parecer do professor Marco Aurélio Greco que ele diz que o corretor é ter uma atividade especial que já vinha no código civil anterior sendo tratada diferente desde Ponte Miranda porque ele não tem interesse ele só ganha se ele conseguir realizar a venda então ele pode ser contratado tanto pelo comprador quanto pelo vendedor o interesse dele é de associação e se ele não conseguir isso ele não é remunerado então principalmente defendendo que poderia sim ser remunerado pelo comprador seguindo a orientação que acabou prevalecendo no STJ e como é que ficou no CARF no CARF os últimos cinco julgados foram todos por unanimidade a favor do contribuinte com considerações dessas que nós trouxemos aqui o primeiro deles foi uma tributação de imposto de renda na fonte aliás sobre a mesma autuação na hora que lançaram contribuição previdenciária inclusive retenção lançaram o imposto de renda na fonte na mesma operação e a primeira sessão a quarta câmara da primeira turma entendeu que não era o contribuinte ou responsável tributário relativamente operações principais ou mesmo imposto de renda na fonte o que ele diz no voto na situação fática versada não se trata de pagamentos a profissionais autônomos esse modelo de negócio adotado pela recorrente se mostra perfeitamente legítimo pois encontra ampara a legislação o código civil 728 e a lei do corretor autônomo portanto feita a análise assim considerada a análise trazida pelo professor Marco Aurélio Gueire que o modelo de negócio praticado pela corrente era perfeitamente possível não havendo que se falar em simulação essa decisão houve recurso da procuradoria e ela foi confirmada na Câmara Superior primeira turma que não admitiu o recurso e discutiu profundamente o tema como um todo outro julgado também sobre a mesma alteração mesma autuação desses 11 processos como fictamente os recursos deveriam ter passado pelo imobiliário eles autuaram missão de receita de imposto de renda no mesmo processo e esse caso é mais interessante ainda que a conselheira relatora Eva Maria Loss adentrou aos casos especificamente ela olhou todos os pagamentos as planilhas que foram juntadas apesar de e as provas trazidas é de se lembrar que apesar de terem 11 incorporadoras nos casos cada um cada processo é uma incorporadora diferente o Fisco só trouxe dois dois exemplos a essa e a e a real que são as duas incorporadoras trouxe os contratos e analisou a amostragem que o Fisco faz eram quase dois mil contratos por ano ele olhou ele falou com nove corretores sendo cinco corretores externos e falou com nove compradores quer dizer uma amostragem muito pequena em relação ao total de contratos e o que a conselheira vai levantar nesse exame mais detalhado não há comprovação de pagamento de salários fixos pelo fato de ficar os corretores disponíveis para autuada a tabela montada pelo autuante e análise das duas vendas deixaram que as comissões recebidas tanto pela atuada como pelos corretores em última análise sairiam do bolso dos compradores a legislação vigente a partir de 2015 veio de encontro a forma de atuação mediante associação entre corretor de imóveis e as imobiliárias que já era praticado ela entende aplicar retrutivamente a lei e só esses dois incorporadores foram analisados e ela conclui que a ligação da incorporadora mercado é feita pela imobiliária e a relação compradora comprador e incorporadora é feita pelos corretores independentes e vai no voto dela que as verbas são pagas a cada um deles em separado e cada um emite nota fiscal de serviço ou recito o corretor autônomo poderá contratar com adquirente e cobrar 1.3% independente da contraprestação então a remuniação dele está fixada nos contratos o direito de intermediação cará de exclusividade para autuado e corretores que mantenham parceria com a mesma até a quantidade estabelecida no contrato aqui é importante fazer uma ressalva que se olharem os formulários que foram apresentados para os compradores para os corretores o que eles dizem lá que trabalharam no estande de vendas da imobiliária na verdade por contrato atualmente o estande de venda é pago pela incorporadora essas despesas todas de organização das vendas o estande de venda é construído pela incorporadora a imobiliária realmente estabelece padrões cartões crachás e ela tem que fazer horários de permanência no estande para organizar para padronizar a força ela também forma equipe escolhendo um corretor especialista no prédio um corretor especialista na localidade e um corretor que ajude a fechar o negócio eles montam a equipe de acordo com os corretores interessados então a ver se os conselheiros examinaram as provas vai dizer assim ah eu estava fazendo uma venda no estande de venda da Lopes eu estava usando o crachá dela eu estava usando o cartão de visita eu estava usando eu tive treinamentos eu tinha horários para participar isso tudo está dentro da coerência do modelo então a conselheira Eva ela conclui que resultou um arranjo mediante associações entre corretores e pessoas jurídicas imobiliárias no qual divide o trabalho e os ganhos resultantes das vendas concretizadas é o mais vantajoso dada a flexibilidade as equipes de vendas são formadas e são vidas sem maior formalidade esse mercado é muito volátil ele passou uns anos atrás por uma crise da sua história então esse modelo de associação ele permite que seja feito por empreendimento ao contrário se fosse para todos eles assalariados esse modelo seria muito inferior até porque a nova lei trabalhista e o recurso repetitivo do Supremo permitem a terceirização da atividade e ela conclui a decisão citada no STJ deixou claro que não há ilegalidade de um comprador pagar a comissão diretamente ao corretor desde que isso seja esclarecido previamente então ela conclui que como plenamente válido o modelo de negócio da LPS Brasil considerando que o pagamento é efetuado diretamente pelos compradores fora isso embora tenha esses dois precedentes de imposto de renda da própria autofiscalização já havendo 2014 reparem bem na época da autuação uma decisão favorável da própria LPS Brasil sobre contribuições previdenciárias que demonstrando que a comissão dos corretores autônomos é realizada pelo comprador medida de exploração contratual não há que se falar em lançamento em fase da vendedora essa decisão já então imaginar que a Lopes com uma decisão a seu favor estaria pensando em uma atividade dolorosa é inconcebível até aquele momento a justiça era totalmente favorável aqui eu trago também uma outra decisão também da LPS agora Campinas e aqui do próprio relator dessa decisão recorrida nesse momento o conselheiro Rony ele dá provimento ao recurso para não haver onerosidade e subordinação reparem ele faz uma análise muito interessante e diz olha não há onerosidade porque há ausência de contraprestação para o pai da imobiliária ainda que o corretor realize esforço visando a obtenção de negócio afasta o carácter cinematográfico típico da relação de emprego e também não há subordinação a existência de treinamento uniformidade de procedimento configuração de relatórios não traduzem-se no contexto analisado em indicativos mais contenidos de vínculo de emprego mas sim de elementos que reforçam a padronização do serviço repare que aqui ao contrário de outros casos que existem julgados não há questão de interposição de pessoas fraude falta de pagamento de tributo a empresa é uma sociedade anônima com bolsa com ações na bolsa de valores e ela recolheu todos os tributos não há nenhuma acusação de fraude a simulação foi baseada nos depoimentos dos compradores na verdade cinco corretores externos e nove compradores num âmbito de quatro mil pessoas e eles todos mesmo com as questões um pouco dirigidas que eles fazem qual era a sua você trabalhava no stand de venda você tinha horário eles todos afirmam que eles eram autônomos que eles poderiam trabalhar ali e também trabalhar na sua carteira privada de clientes e realizar ao mesmo tempo outras vendas não daquele imóvel mas de outros imóveis não havia se olhar os formulários todos alegam que eles eram eles eram corretores autônomos embora naquele empreendimento tenham se relacionado com a Lopes não bastasse tudo isso foi a a a a a a a a brasileira da indústria da construção que envolve o segmento das imobiliárias fez uma consulta à Receita Federal em 2017 em diante dessas autuações consultou olha eu eu posso estar sendo autuada por uma presunção genérica uma generalização sem que se olhe contrato a contrato e nesses casos nesse caso aqui do auto inclusive se você olhar no auto de infração o fiscal disse que grande parte dos corretores eram pessoas jurídicas e isso foi desconsiderado ele alegou isso também deve ser envolvido na simulação então muitos desses pagamentos a corretores eles optaram por empresas do simples e desdoar lucro presumido isso não foi analisado porque não foi analisado nenhum caso individualmente não se obedeceu o limite individual do segurado que daria uma redução expressiva tributou seu valor integral sem nenhum desconto então o que diz a Cusite o reenquadramento menos hoje só pode ser realizado casa a casa acho que a matéria de natureza é meiomente probatória não há de acordo a legislação se caracterizar a relação trabalhista para fim de condição do crédito com base em presunções e generalizações caso algum auto faça porventura tenha ser lavado se é devido a comprovação fática da relação de trabalho empregatista ou não já hoje não deve prosperar em sede administrativa contudo essa discussão depende da análise do processo específico ou seja tem que olhar casa a casa era possível a receita olhar casa a casa sim ela tinha a Admob foi entregue com todas as vendas todos os compradores eles declaram os pagamentos aos corretores é custo para eles além disso a declaração de operações imobiliárias traz o detalhamento da operação era perfeitamente possível cumprir o que a Cosite está dizendo mas aqui foi feita uma simplificação uma acusação desconsiderando todo o modelo de negócio que vinha sem anos sem um uma acusação de fraude nenhum documento nenhum desvio eu fiz um levantamento grande das pudências tem casos em que eu encontro desvios aqui não é o caso foram dois contratos de corretora que exaustivamente examinaram inclusive pelo caso para o fim presidente quanto ao recurso especial da procuradoria eu sei que eu poderia falar depois Dr. Marcos só para nós acertarmos aqui o nosso tempo eu sei que são muitos processos enfim o senhor não pediu prorrogação eu já dei e eu só quero lhe avisar que já dentro da prorrogação prorrogação seriam ainda cinco minutos tá esse é o meu último slide tá certo eu vou acabar agora de aviso que previamente já estou concedendo também o mesmo tempo para fazer o nacional tá certo que qual é o recurso especial em só um que não houve mas nos outros todos é alega-se porque na decisão recorrida se excluiu a multa qualificada se olharmos numa decisão no alto de infração a multa foi qualificada por entender que o comprador pagar direto ao corretor autônomo era simulação fraude tentativa de burlar o fisco só que nesse meio tempo saiu o recurso repetitivo do STJ esse que nós acabamos de citar então a decisão do conselheiro Rony ela fala em vista do RESP eu excluo eu reduzo a multa por não entender que a simulação já que era autorizado o comprador pagar direto ao corretor o acordo para a dica trazido pela procuradoria ele é anterior a decisão do STJ ele é ano 2006 a 2008 em 2014 a decisão do RESP foi posterior e esse foi uma uma houve uma evolução normativa eu posso até chamar essa essa tese ela é como ela tem efeitos vinculantes ela ingressa no ordenamento jurídico e essa essa legislação só veio posteriormente então não há como considerar divergente as duas decisões presidente então eu concluo aqui a minha exposição e agradeço a paciência de todos e o recorrente pede pelo pelo provimento do seu recurso obrigada eu peço então que o senhor já retirou o compartilhamento da tela para que eu não sei se a Fazenda Nacional vai precisar também compartilhar a tela se precisar também fique à vontade podemos então passar para para a sustentação oral doutora Patrícia da Fazenda Nacional pois não já aviso que independentemente de pedido já estou prorrogando assim como prorroguei o tempo do patrono do contribuinte sim agradeço talvez não seja preciso mas boa tarde mais uma vez senhores conselheiros boa tarde doutor Marcos Viníci Neder pois bem conforme o relatório do conselheiro trata-se de exigência de contribuição previdenciária decorrente da constatação pela fiscalização no sentido de que houve prestação de serviço desses corretores à LPS Brasília e como tomadora de serviço caberia em preso o recolhimento das contribuições previdenciárias decorrente das remunerações pagas a esses contribuintes individuais e aqui eu destaco que não se trata de computação de relação de emprego conforme muitos dos julgados que foram trazidos nessa oportunidade mas sim de prestação de serviço que tem suas características específicas bem a tese da defesa ela está pautada na alegação de que se tratariam de corretores independentes que exercem sua atividade por sua conta e risco e que são contratados e remunerados pelos adquirentes dos imóveis o modelo implementado segundo a atuada ele tem autorização na lei 13.097 de 2015 e pela decisão do STJ no site de recurso repetitivo bem adentrando na análise da matéria no início já cumpre-se afastar de imediato a possibilidade de aplicação desse modelo associativo constante da lei 13.097 de 2015 que deu nova redação ao artigo 6º da lei 6.530 porque o objeto o fato de ela do objeto dos autos é de 2010 e 2011 e essa lei é posterior essa alteração legislativa que trouxe essa nova possibilidade de um contrato associativo específico é um regime jurídico novo trazido por uma lei nova e não se enquadra nenhuma das hipóteses de retroatividade da lei nos termos do artigo 144 deve se aplicar a fatiradores posteriores ao seu advento então no caso só a partir de 2015 seria possível se utilizar esse contrato associativo específico não obstante essa impossibilidade de utilizar o modelo associativo posterior aos fatos geradores considerando a ligação de que se tratariam de corretores independentes o relevante para a solução da controvérsia é analisar as características do negócio jurídico implementado e a partir daí definir qual seria a natureza jurídica daquelas relações nesse sentido a fiscalização ela intimou a LPS durante o trâmite durante o processo fiscalizatório a trazer aos atos então os contratos celebrados com as construtoras e bem como os documentos relativos aos corretores contratados e as respostas prestadas pela empresa não foram suficientes para a solução da controvérsia quanto às autorizações de corretagem informou a empresa que elas eram normalmente otorgadas informalmente pelas construtoras e apesar das autuações mais antigas ser comum essa existência desses contratos formais de corretagem entre a LPRS e a construtora contratos esses que diga-se de passagem já traziam inúmeras determinações para a imobiliária de manter departamento de ventos com corretores treinados capacitados orientar passar diretrizes todas as determinações para a concepção dos seus objetivos contratuais de venda desses imóveis agora nesses lançamentos mais recentes a imobiliária alega que se tratariam de autorizações informais e tal conduta na interpretação da fiscalização ela seria não apenas ilegal considerando o artigo 20 da lei 6.530 que dispõe que ao corretor pessoa física ou jurídica é vedado anunciar publicamente proposta de transação que não esteja autorizado por documento escrito como também é crítico se observarmos que a construtora investe milhões na construção de um edifício para vender as unidades não contrata formalmente uma empresa especializada pois bem então não haviam não foram juntados esses contratos quanto às informações relativas aos corretores contratados pela LPS a empresa informou que não tinha como trazer os dados todos os dados requeridos pela fiscalização pois eles eram corretores independentes contratados e remunerados pelos adquirentes dos imóveis bem considerando essa ausência de informações ou insuficiência das informações para compreender esse modelo de negócio implementado pelo imobiliário a fiscalização realizou inúmeras diligências para suprir essa falta então junto a construtora junto a diretores da empresa junto a corretores e adquirentes dos imóveis e o que se pode concluir a partir de todas essas informações prestadas pelas pessoas jurídicas e pelas pessoas físicas que estão lá todas no alto de infração que toda a atuação desses supostos corretores independentes se dava nos moldes detalhados e determinados pela LPS os documentos constantes do alto de infração eles permitem concluir acerca de todo o modelo de negócio implementado pela LPS quais características eram essas todos os materiais e documentos referentes aos imóveis só podiam ser demonstrados aos potenciais compradores com autorização prévia expressa e por escrito da LPS toda a divulgação devia ser realizada por meio de folders e reprintes oficiais sendo vedado qualquer confecção de material publicitário toda a atuação se dava em instantes montados no terreno da construtora as expensas da LPS com a logomarca da LPS os corretores apresentavam código de vestimenta crachá cartão de visita padronizado e com a marca da LPS havia determinação de plantões treinamentos obrigatórios os contratos celebrados tinham timbre da empresa e como se não bastasse a definição do percentual de comissão era feita pela diretoria da LPS que independência é essa que caracteriza uma parceria não havia autonomia alguma trata-se na verdade de uma liga de prestação de serviços desses corretores imobiliários que as pessoas não tinham nenhuma margem de atuação sequer no seu percentual de corretagem e que apresentavam os adquirentes informações constantes dos autos em nome da LPS pode sim haver corretores independentes pode sim haver contrato de associação para fatos geradores posteriores a 2015 mas não é a parte dos autos a parte dos autos que os documentos trazidos a partir das diligências realizadas pela fiscalização é que havia sim uma prestação de serviço por esses corretores supostamente independentes mas que na verdade prestavam serviço à LPS E por fim quanto a ressaltar que não se está desconsiderando a decisão do STJ proferir o ensaio de recursos repetitivos no sentido de possibilitar o repasse desse encargo relativo à comissão de corretagem para adquirente é uma decisão que deve ser observada ocorre todavia que o mencionado julgado ele não desobriga a empresa de suas responsabilidades tributárias diante da constatação de que no caso concreto que é esse analisado aqui houve sim prestação de serviço dos corretores à imobiliária sob pena de que se essa transferência de um encargo de pagamento de comissão altere a natureza jurídica da relação que está provada então independente da denominação que se dê independente do cliente pagar a comissão considerando as características da relação que são de nítida prestação de serviço deve a LPS sim como tomadora responder pelas obrigações tributárias incidentes sobre a remuneração paga a esses contribuintes individuais que lhe prestavam serviço e por fim só destacando que a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais ela não analisou o modelo de negócio apresentado pela LPF embora não haja nenhum tipo de óbice entendimento diverso da segunda turma é bom esclarecer que em nenhum momento o colegiado da primeira turma adentrou na análise de mérito ele simplesmente não conheceu o recurso da Procuradoria da Fazenda por não ter sido refutado adequadamente um dos fundamentos do julgado e então transitou em julgado a decisão da Câmara Baixa então senhores considerando todas as informações constantes dos autos todas as diligências realizadas informações prestadas por corretores por adquirentes a Procuradoria entende que está sim caracterizada essa prestação de serviço e como tal deve ser mantida a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos contribuintes individuais obrigada certo obrigada podemos passar já para o voto querem discutir fazer alguma pergunta eu peço então para o relator para que nós sempre aqui racionalizamos o nosso julgamento são dois recursos os recursos embora seja só um acordo mas os recursos são separados a gente tem que julgar um e depois nós usamos sempre a lógica da matéria de fundo ou a matéria que seja de alguma maneira prejudicial às demais e aí no caso aqui nós temos o recurso do contribuinte que é sobre o mérito basicamente e o recurso da Fazenda Nacional que aí então depois vamos ver dependendo do resultado desse primeiro do recurso do contribuinte aí sim passaríamos a examinar o recurso da Fazenda pode ser conselheiro João Vitor então tá eu agradeço conversando pelo recurso do contribuinte recurso tempestivo foi interposto dentro do prazo legal de de 15 dias e foi demonstrada também a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente então eu estou conhecendo do recurso quanto ao principal ponto que é atirante a inexigibilidade das contribuições passando agora ao mérito discute-se no salto se a recorrente remunerou corretores autônomos que lhe teriam prestado serviços com os segurados contribuintes individuais e se ela é portanto obrigada ao recolhimento das contribuições sociais a cargo da empresa e dos segurados destinados à seguridade social o fato gerador das contribuições está basicamente previsto no artigo 14 inciso 5 da linha G da lei 8.212 de 91 e daí se segue que as empresas são em regra obrigadas a recolherem as contribuições a seu cargo descontarem as contribuições devidas pelos segurados e também cumprirem as obrigações instrumentais previstas na legislação eu transcrevo e não vou ler o artigo 12 inciso 5 da linha G da aludida lei 8.212 de 91 segundo a autuação fiscal a obrigação de remunerar os segurados corretores de imóveis é da LPS Brasília que é a Lopes Royal à época e para tanto a empresa deveria ter lançado em folha de pagamento e declarado IGFIP registradas na contabilidade em conta própria tais remunerações o que na prática não aconteceu entretanto a fiscalização não comprovou agora passando efetivamente ao voto a fiscalização não comprovou que os corretores autônomos tenham prestado serviços a contribuinte nem tampouco que esta os tenha remunerado direta ou indiretamente em verdade e conforme se extrai das provas e dos esclarecimentos prestados nos autos a contribuinte os corretores autônomos pessoas físicas atuam conjuntamente no mercado imobiliário para viabilizar a compra e venda de imóveis e seus clientes oferindo nesse trabalho uma remuneração que é rateada em comum acordo tal remuneração é dividida com base em cláusula de rateio de forma que os corretores pessoas físicas percebem os seus rendimentos diretamente dos clientes ou dos compradores assim como a própria contribuinte autuada essa hipótese está prevista e é portanto regulamentada pelo Código Civil Brasileiro em seu artigo 728 segundo o qual se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor a remuneração será paga todos em partes iguais salvo ajuste em contrário como se vê no seu contrato constitutivo a contribuinte tem por assim dizer o mesmo objeto social dos corretores associados corretor a pessoa jurídica e corretores pessoas físicas de forma que os negócios por eles intermediados são concluídos mediante esforço comum em consonância com o resultado do artigo dessa maneira a remuneração devida a cada parte é rateada em frações equivalentes ou conforme dispuser o ajuste verbal ou escrito na dicção do artigo 722 do Código Civil pelo contrato de corretagem uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas no presente caso é fácil concluir que a corretagem era exercida mediante esforço comum e que nesse contexto autuado aos corretores pessoas físicas cada um de sua forma eles atuavam no mercado para a intermediação de negócios imobiliários resumindo de forma muito singela pode-se afirmar que a contribuinte viabiliza a intermediação de negócios mediante o oferecimento de uma estrutura profissional e refinada o que é fato público e notório inclusive com maior poderio de marketing e propaganda para divulgação daí o uso de crachás camisetas cartões etc ao passo que os corretores pessoas físicas na outra ponta dos negócios realizam os atos necessários às suas conclusões de forma que a corretagem nesses casos é um pacto acessório realizado ao fim de uma série de outros atos complexos interligados praticado por ambas as partes celebração de contratos com as incorporadoras e outros vendedores de imóveis desenvolvimento de projetos confecção de banco de dados para prospecção e ofertas a potenciais compradores informação e exibição dos produtos imóveis ou empreendimentos no mercado de consumo obtenção de certidões e demais documentos necessários à transmissão dos imóveis obtenção de propostas celebração de contratos de compra e venda acompanhamento em tabelionatos etc a associação entre a autoada e os corretores em verdade visa atender o interesse comum consistente na intermediação e na realização de negócios através dos quais oferem a sua respectiva remuneração a qual por sua vez é paga pelo próprio devedor da comissão que é o vendedor ou o comprador a depender de cada caso e da mesma forma que não existe prestação de serviços da autoada para os corretores e jamais isso jamais seria sequer cogitado igualmente não existe prestação de serviços corretores em favor da pessoa jurídica esse modelo de negócio já tinha previsão no código civil e a interpretação de que haveria prestação de serviços corretores para a autoada infringe regra expressa do artigo 728 do código que de forma muito clara prevê a hipótese de conclusão do negócio mediante a intermediação de dois ou mais encarregados o vínculo associativo entre a contribuinte ou seus corretores estava legalmente determinado no código antes mesmo da atual redação do artigo 6º da lei 6.530 de 1978 pela lei 3.097 de 2015 no julgamento do processo administrativo cujo final 2014-17 acordam 1201-002-487 não passou despercebida a primeira turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão que estive a sucessão para a sobrevivência das imobiliárias em face da crise que se verificou recentemente nesse mercado observando que esse adverso recentemente é porque eu fiz esse voto já há bastante tempo foi feito inclusive antes da pandemia e nós tínhamos passado por uma crise imobiliária bem expressiva atualmente o parágrafo 2º do artigo 6º da lei 6.530 de 78 que é a lei regulamentar da profissão de corretor de imóveis estabelece o procedimento a ser adotado no contrato de associação entre o corretor e o imobiliário determinando seu registro no sindicato competente mas ao mesmo tempo esclarece para o corretor pode associar-se a uma ou mais imobiliárias sem criação de vinte no empregatício e previdenciário tal regra decorre da prática amplamente realizada pelas imobiliárias esclareceu-se nos autos de forma no mínimo verossímil que grande parte das imobiliárias mantém vínculo de associação com seus corretores e decorre também da regra expressa do artigo 728 que eu me referi anteriormente para maior clareza eu transcrevo a nova redação dos parágrafos do artigo 6º da lei regulamentar mas destaco que as novas redações desses parágrafos do referido do artigo 6º tem origem na emenda 264 a medida provisória 656 de 2014 convertida na lei 3097 de 2015 tal emenda foi acolhida pela comissão mista encarregada conforme parecer 44 de 2014 e foi incluída na conversão do MP na lei 3097 daquele ano de 2015 a emenda foi clara ao determinar que a alteração era condizente com a prática de mercado e que não existiria a prestação de serviços do corretor para a imobiliária ou seja o congresso nacional reconhecer a prática de mercado e sua consequente legalidade sem reconhecimento de vínculo de qualquer natureza eu transcrevo um trecho da emenda a modificação pretendida é condizente com a realidade do mercado de corretagem em que os corretores de imóveis autônomos na prática vinculam-se a várias imobiliárias não vejo como encaixar o fato concreto na hipótese de incidência das contribuições devidas à previdência tanto porque não existe prestação de serviços dos corretores para a imobiliária quanto porque não é imobiliária que lhes paga a remuneração e como fixado acima a interpretação da fiscalização viola a disposição literal de lei vigente a época dos fatos geradores mais precisamente os artigos 722 e 728 do Código Civil atualmente a lei regulamentária esclarece que o corretor pode associar-se a uma ou mais imobiliárias mantendo sua autonomia profissional sem qualquer outro vínculo inclusive em pregatício e previdenciário em consonância com o artigo 722 do Código conclui-se que o corretor não está ligado a outra em virtude de mandato de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência ao mesmo tempo que o artigo 728 preceitua que a conclusão de uma vença pode realizar-se pela intermediação de mais de um corretor regras estas aplicáveis ao caso vertente e que afastam com rigor a interpretação de que havia prestação de serviços em favor da imobiliária neste ponto eu valho-me também dos seguintes fundamentos do voto da conselheira Renata Toratti Cassini que a meu ver definem com precisão relação jurídica entre a imobiliária e seus corretores mas é basicamente aquilo que já foi mencionado então peço licença para não ler mas vai integrar obviamente o voto e vai poder ser consultado pelas partes a tese fiscal também não se adequa a meu ver ao artigo 725 do Código Civil segundo o qual remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha uma vez que tenha havido conseguido o resultado previsto no contrato de mediação ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes como se vê a remuneração do corretor não está atrelada a um serviço prestado mas sim ao resultado obtido é o que diz o artigo 725 que é consistente na conclusão do negócio conforme o artigo 722 e 728 o direito ao recebimento da comissão somente nasce com a obtenção do resultado previsto no contrato de mediação e esse resultado é oferido no interesse do incumbente que usualmente é o vendedor do imóvel o qual portanto tem o dever de pagar a comissão de corretagem e expressando de outra forma a remuneração do corretor não é sequer paga pela imobiliária mas sim pelo incumbente que pode ser o envendedor o incorporador etc ou o próprio comprador dependendo de cada caso ainda que tal encargo seja transferido como mencionado ao próprio comprador em sede de recurso repetivo o Supremo Tribunal de Justiça definiu o seguinte acerca do contrato de corretagem no contrato tradicional de corretagem disciplinado pelo Código Civil a obrigação de pagar a comissão corretora em regra do incumbente ou comitente o qual usualmente no mercado imobiliário é o vendedor podendo entretanto ser transferida a outra parte interessada no negócio mediante cláusula do contrato atual expressa no contrato principal ou seja a remuneração do corretor não é sequer paga pela autuada mas sim pelo incumbente ou por caláusula de transferência pelo comprador e tal remuneração ademais não é devida em decorrência de uma prestação de serviços mas apenas quando ocorre a obtenção do resultado previsto no contrato de mediação no caso a conclusão do negócio se o negócio não for concluído o corretor não fará ajuste ao recebimento de qualquer comissão e logo não há que se cogitar de pagamento por serviço prestado tão pouco que tal pagamento seja realizado pela contribuinte no julgamento de um outro processo a segunda turma ordinária da quarta câmara da segunda sessão acredito que seja o acordo que o doutor Marcos mencionou 2402-005-271 relator Rony Soares Anderson ela reconheceu por unanimidade de votos a segunda turma ordinária a inexistência de onerosidade para afastar o vínculo de emprego naquela ocasião aqui não é o caso aqui é contribuinte individual mas também tem que haver mesmo para contribuinte individual tem que haver onerosidade ora a inexistência de onerosidade igualmente afasta a existência de pagamento de remuneração pela autuada com reflexo para o presente julgamento a primeira sessão de julgamento deste conselho tem reconhecido que a autuada não é fonte pagadora de valores pagos a corretores autônomos nesse sentido eu cito o acordo final 487 o próprio acordo recorrido reconhece que alguns depoentes confirmaram não ter relação de prestação de serviço com a autuada isso está entre aspas porque é o que consta textualmente no acordo recorrido o que leva a improcedência do lançamento ou ao menos a sua iliquidez pois na pior das hipóteses deveriam ter sido identificados na autuação os valores pagos aos depoentes que reconhecerem não terem prestado serviços a recorrente é importante ressaltar ainda que o acordo faz inúmeras considerações para reconhecer a alegada prestação de serviços corretores para a imobiliária que somente teriam pertinência com uma autuação por reconhecimento de vínculo empregatício sobretudo quando alude a grau significativo de subordinação ora os corretores não foram enquadrados como empregados mas sim como prestadores de serviços autônomos sem subordinação o que de certa forma demonstra o equívoco de parte substancial das premissas sobre a qual se apoia a decisão objeto do recurso além disso tudo o acordo recorrido não nega que abre aspas em determinadas circunstâncias tenha havido contratos prévios entre corretores e compradores interessados o que a meu ver reforça a existência de vínculo associativo entre a imobiliária e seus corretores que tinham total autonomia para exercer o contrato de corretagem atuando em inúmeros casos no interesse dos compradores por eles cadastrados por fim e como bem pontuado na declaração de voto a maior parte dos negócios não é concluído essa é uma situação textual também a maior parte dos negócios não é concluído no stand de vendas mas sim pela carteira de clientes privada do corretor é fácil concluir nesse contexto que a remuneração do profissional não era paga pela contribuinte e que os seus ganhos estavam atrelados em verdade ao seu próprio desempenho no mercado imobiliário quanto melhor fosse o relacionamento dos corretores com os compradores e melhor fosse a sua carteira mais substancial seria essa remuneração nesse contexto o recurso do street passivo deve ser provido para que seja reformada a decisão a qual seja cancelado o lançamento esse é meu voto sim obrigada podemos então passar para o conselheiro revisor que também é o primeiro conselheiro a votar conselheiro Mário nós estamos julgando o recurso do contribuinte isso eu já tratei dessa dessa questão em um outro voto que eu fiz é claro que tinha que nós tínhamos ali algumas diferenças mas aproveitei também fiz um arrasoado aqui coloquei na minha na minha pasta um voto visto em relação a esse primeiro processo final 80 e aí até como como essa questão ela não é uma não é uma acho que é preferível que se faça a leitura porque senão vou acabar me perdendo em alguma ideia então está aí para quem quiser acompanhar e aí eu digo o seguinte estou divergindo obviamente das considerações do relator e eu digo o seguinte e aqui nós temos a mesma matéria que já que já foi dita já foi consignada no voto do relator e eu digo uma questão que me parece ser clara é que físico e empresa autuada e já começando um pouquinho mais do meio do voto do terceiro parágrafo do meu voto concordam quanto a existência de prestação de serviço de intermediação imobiliária a divergência de entendimento reside em quem seria o tomador do serviço o fisco defende que a atuação dos corretores autônomos se deu em benefício da contribuinte ao passo que esta afirma que os tomadores de serviço eram quem remuneravam os profissionais no caso os adquirentes dos imóveis para o fisco a configuração negocial adotada no sentido de transferir aos compradores o pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária constituiu em constituiu-se em artifício utilizado pelo sujeito passivo para se eximir da tributação incidente sobre tais pagamentos para fazer valer sua tese a autoridade tributária menciona resultado de diligência efetuado junto aos contadores aos próprios corretores e aos proprietários dos imóveis onde concluiu que os corretores atuavam em nome da imobiliária sendo essa que fornecia todo o material necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de intermediação tais como uniformes cartão de visita além de ser depositária de todos os documentos relativos aos negócios captados o fisco acrescentou ainda que a recorrente emanava todas as orientações de como o corretor deveria atuar fixando escadas de pontão promovendo reuniões de trabalho e oferecendo treinamentos aos profissionais de vendas acerca dos contratos de parceria entre imobiliários e corretores a auditoria pronunciou-se no sentido de que havia um desequilíbrio contratual consistente em muitos deveres e poucos direitos para as pessoas físicas que denotaria a existência de um contrato de prestação de serviço travestido em contrato de parceria comercial para contribuinte os contratos de parceria comercial tem respaldo no código civil e na lei 6.530 que regulamenta a processão de corretor de imóveis além de que o fisco no seu procedimento de circularização teria se baseado apenas nas declarações que lhe interessaram desses 10 anos de depoimentos que apontaram no sentido de que não existiu a prestação de serviços à imobiliária pelos corretores a solução do ponto central da controvérsia faça obrigatoriamente pela avaliação do conjunto probatório do conjunto probatório carregado aos autos nesse passo vale a pena fazer um parêntese para ressaltar que os laudos técnicos apresentados juntamente com o recurso voluntário não foram conhecidos pela instância recorrida por haver o colegiado declarado a previsão quanto à apresentação de novas provas naquele momento processual e aí eu trago um trecho do recorrido nesse sentido e continuo aqui a questão do conhecimento da documentação é matéria com decisão administrativa de caráter definitivo uma vez que não foi objeto dos recursos dos recursos especiais interpostos assim as alegações que tenham como fundamento as conclusões dos laudos sobre o voto não serão consideradas nesse voto avançando aí presidente a despeito dos apontamentos trazidos no relatório fiscal não se ouvida que o modelo contratual adotado pela hora recorrente foi considerado válido pela jurisprudência do STJ conforme se verifica a seguir eu transcrevo aí a jurisprudência em dois pequenos trechos e continuo todavia o fato da transferência do pagamento ao adquirem do imóvel ser considerada legítima não tem o condão de afastar as obrigações tributárias caso se entenda que na caso se entenda na espécie que houve prestação de serviço dos corretores da recorrente isso porque diante da adicção do artigo 123 do CTN a responsabilidade tributária não pode ser transferida por convenções particulares e aí eu transcrevo o dispositivo também vale frisar que a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao corretor ter sido repassada ao adquirem do imóvel não desnatura a prestação remunerada de serviço que é o fato gerador das contribuições lançadas cabendo-nos nessa hora debruçarmos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a apuração oficial passa-se agora a apreciação da lei de conta a existência do nome de prestação de serviço dos corretores à imobiliária LPS sobre esse aspecto do lançamento as conclusões do fisco estão lastreadas nos documentos relacionados apresentados pelo sujeito passivo bem como naqueles obtidos a partir de dirigentes realizados junto aos contradores dos imóveis aos corretores autônomos e às construtoras barra incorporadores esse conjunto probatório surge que as empresas proprietárias dos imóveis contratavam a recorrente em caráter de exclusividade para prestar o serviço de intermediação imobiliária que captava os clientes em regra nos estandes de venda montados pelas construtoras barra incorporadoras mediante a utilização de corretores autônomos sobre esse aspecto a recorrente chega a afirmar com base naudo técnico relacionado com o recurso que a maior parte das vendas não ocorria nos estandes mas provinha dos contatos prévios dos corretores com clientes cadastrados em seu banco de dados não lhe assiste a razão conforme mencionado ali os tais documentos os laudos técnicos não foram conhecidos pelo colegio adacor por terem sido apresentados em momentos inapropriados questão sobre a qual já não cabe discussão em razão de nesse ponto a decisão administrativa como já dito ser de caráter definitivo é possível acivar que ainda existe outra evidência dos autos que possam indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as vendas decorriam de contratos prévios entre os corretores e seus clientes em verdade conforme os depoimentos polivos de adquirentes dos imóveis estes ao se dirigirem aos estandes de vendas eram atendidos pelo corretor disponível que se apresentavam como representante da imobiliária Lopes e Royal quanto a esse aspecto vale frisar que os corretores cumpriam escalas de plantão e conforme depoimentos prestados a fiscalização identificados com cartão de visita crachá e camisa com identificação da recorrente além de lançarem mão de material por ela disponibilizado para cumprir o seu mistério a contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os corretores de serviço era associação prevista em lei e que consistia na soma de esforços para a intermediação de negócios imobiliários não havendo prestação de serviço tampouco pagamento de remuneração haja vista que a comissão era paga ao corretor pelo comprador de imóvel não havendo relação entre a imobiliária esse uso de fato nota-se que os contratos que foram juntados os contratos de parceria comercial firmados entre a imobiliária e os corretores autônomos com base na lei 6.530 e no decreto 8.171 de 78 vejamos o que dispõe a lei acerca da associação acerca da associação entre corretores eu vou ler só as partes grifadas da lei muito rapidamente parágrafo segundo os corretores o corretor de imóvel pode ser associado a uma ou mais imobiliária mediante o contrato de associação específico o corretor de imóvel associado e a imobiliária pode não entre si o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajuste com critérios para partilha dos resultados da atividade de corretagem mediante a obrigação mediante a obrigatória assistência da entidade sindical e aí volto as minhas considerações embora formalmente a recorrente dos corretores tivesse acobertado pelos contratos de associação a prática utilizada pela LBR a relação com os corretores autônomos revela outro tipo de relação qual seja a prestação de serviço a título ilustrativo cita-se o parágrafo primeiro da cláusula terceira do contrato padrão de associação onde consta que a empresa não fornecia cartão de visita aos corretores todavia não é isso que se extrai dos elementos de prova coletados na diligência consultando documentos apresentados por diversos dos corretores entrevistados nos deparamos com o item cartão de visita tomemos por exemplo o checklist para devolução de material vinculada à corretora Lívia Minuse onde na lista de itens consta o cartão de visita além de crachá camisa e bota fora a utilização de material crachá cartão de visita bota e camisa da imobiliária aliada a obrigatoriedade do cumprimento em escala de plantões participação em reuniões e treinamentos não deixa dúvida de que os corretores atuavam em nome da LPS em nome da LPS e mais não detiam a autonomia própria de uma relação associativa isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos dos corretores que os valores das comissões eram definidos unilateralmente pela corretora que também estipulava o pagamento de prêmios em determinadas situações ora a definição do valor da comissão razão de ser da atuação do corretor ao ficar a depender da exclusiva definição da imobiliária conduz a conclusão de que a parceria engenrada se dava apenas no plano formal o pagamento de prêmios por desempenho é também mais um indício de que os corretores eram na verdade de prestadores de serviço derrubando por terra a afirmação de que o serviço poderia ser prestado pela imobiliária ao corretor autônomo inimaginável que o prestador de serviço distribua prêmio ao seu tomador em razão da performance na prestação desse serviço outra evidência que chama a atenção é que a cláusula dessa do contrato de associação onde há a previsão de que é dada ao corretor a faculdade de escolher os horários dos plantões de venda dos quais pretende participar além de poder efetuar perguntas na escala não havendo restrições para viagens particulares essa disposição se choca com os depoimentos colhidos pela fiscalização veja por exemplo a fala da corretora Daniela de Paula que eu indico em um de página trabalhei em plantões de vendas e as escalas eram definidas pelos coordenadores de equipe semanalmente com horários rígidos de pontualidade além de ser exigida a exclusividade de trabalho deviam haver cerca de 40 a 50 membros da minha equipe outro depoimento que se contrapõe a cláusula décima é do corretor Bruno Tomé de Oliveira Nunes que diz o seguinte trabalhados como empregados seletistas temos obrigação de cumprir horários de plantões semanais tanto na sede da empresa como nos estandes de venda era obrigatória a participação das reuniões de sexta-feira no CIR podendo ter o contrato exclusivo podendo ser o contrato de exclusividade rescindido em caso de falta a plantões ou reuniões pode-se verificar que a maioria dos depoimentos foi no sentido de que havia obrigatoriedade do cumprimento de escala de plantão além de que o percentual de comissões era definido unicamente pela imobiliária o que denota que a posição dos corretores era de prestadores de serviço a LPS registros com exclusividade do lado dos adquirentes as informações prestadas ao pisco dão conta de que os corretores se apresentavam como representantes da Lopes e Royal não se cogitando da atuação dos profissionais em nome próprio mas em nome da imobiliária outra questão que chama atenção é que os quadros da LPS nos quadros da LPS havia coordenadores e supervisores de venda que também recebiam um percentual de comissão todavia nem mesmo esses profissionais que fora de dúvida não eram parceiros comerciais tiveram suas remunerações declaradas em GFIP todas essas constatações deixam claro deixam claro que a tese adotada pela recorrente na relação de parceria e os serviços eram prestados aos compradores imobiliários fica carente de amparo diante do conjunto probatório constante dos autos não se pode deixar de mencionar que algum dos corretores afirmaram só um minutinho conselheiro Mário eu estou vendo o patrão levantar a mão está tendo algum problema alguma coisa está sem voz o senhor está sem voz só um minutinho conselheiro Mário obrigado presidente eu pergunto ao relator se ele não está lendo o processo anterior que esses depoimentos foram travados numa outra apuração ou se o senhor está lendo já atualizado porque eu não me lembro desses nomes nem dessas declarações talvez eu esteja enganado olha eu anotei aqui o que eu estou anotando é o processo final 80 de todo modo se tiver que fazer alguma adaptação em todos os processos existem esses depoimentos dessa natureza eu posso verificar mas estou me verificando eu estou me pautando no processo de final 80 se tiver que fazer alguma adaptação vou anotar aqui a preocupação do senhor se tiver que fazer alguma adaptação com relação aos depoimentos pode ficar certo que elas serão feitas Obrigado então Obrigado Continuando aqui presidente outra questão que chama atenção é que ah tá isso aqui eu já li todas essas constatações deixo claro que até eu estou recorrendo no sentido de que a relação de parceria de que na relação de parceria os serviços eram prestados aos contratores e não à imobiliária fica carente de amparo diante do conjunto probatório constante dos autos não se pode deixar de mencionar que alguns corretores afirmaram que na sua relação com a recorrida que a sua relação com a recorrida era de parceria comercial todavia esses casos estão restritos a corretores que detinham funções de gerência na empresa como é o caso do diretor de venda Diana Araújo de Lima Freire que até formalizou pessoa jurídica para prestar serviço de corretagem todavia o depoimento contrasta com a declaração de marquês que atuava como corretores autônomos no contato com os clientes além de estar em dissonância com a prova com a prova dos autos não resta dúvida de que a maioria dos depoimentos vem a confirmar de forma contundente as conclusões do Fisco acerca da existência de relação de trabalho entre corretores e recorrentes com a ressalva de que eventualmente pode ter havido situações de venda fora dos instantes e de prestação de serviço por pessoa jurídica todavia considerando que a empresa não forneceu a relação dos corretores pessoas físicas que receberam comissão o Fisco se viu impedido de excluir da apuração tais situações excepcionais acerca da limitação da prova decorrente da circularização realizada pelo Fisco para obter as informações que levaram ao entendimento da ocorrência e da hipótese de incidência adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição dos seguintes trechos do voto condutor no tocante ao tópico repulsar o denominado limitado valor dos elementos escolhidos mediante circularização e a indevida desconsideração das provas contrárias à autenticação merece ser dito que a questão referente à circularização foi enfrentada à minúcia pela DRJSPO e não se discordando das razões da lei discorrida até de civenia para que elas passem a integrar essa fundamentação o processo administratifical é composto por uma sequência de artes dentre os quais é possível identificar as duas fases distintas a inquisitorial preliminar e a contraditória na fase preliminar investigativa conhecida como oficiosa ou não contensivosa a autoridade fiscal coleta dados examina documentos procede à auditoria contábil fiscal e verifica a subsunção dos fatos a regra matriz de incidência tributária em tal fase a indigitada da autoridade forma sua convicção com base nos elementos escolhidos e análises efetuados não havendo ainda que se falar em processo sem tampouco incontraditório efetuado o lançamento e com isso constituído o crédito tributário nasce para um então sujeito passivo após regular a cientificação a faculdade de provocar o início da segunda fase do procedimento a fase contenciosa litigiosa ou contraditória por intermédio de sujeito impugnação contra o impugnação contra o ato concreto da primeira fase o lançamento desta arte ratifique-se no procedimento fiscal o exercício ratifique-se desta arte ratifique-se no procedimento fiscal o exercício do contraditório somente ganha espaço após a formalização do lançamento regularmente ligado ao contribuinte que então tem o direito de desafiar com a interposição de defesa com a exposição dos argumentos e provos que julgar pertinentes para embasar as suas alegações assim diante do sintetizado as objetadas circularizações consistentes em técnicas de auditoria largamente utilizadas tratando-se de coleta de dados e informações e por corolário abrangidos pela fase antipotorial do procedimento não estão sujeitos ao contraditório haja vista que prévia ao atacado lançamento lá do outro tendo sido levadas ao conhecimento passivo de relatório em termos acostados aos autos sujeitos para tanto a contradita referida circularizações e nada se aproximam da ideia de provas obtidas ilicitamente pois que não se desnudam contrários à lei lá do ciência nem contrários ao procedimento ademais voltando já para o recorrido há de se realçar para a decisão de primeira instância que a ampla maioria dos depoimentos colhidos via circularização confirma de modo consistente as conclusões da fiscalização quanto aos fatos submetidos à investigação por exemplo não se nega a possibilidade de que em determinadas circunstâncias tenha havido contatos prévios entre corretores e contradoras interessados mas essas situações surgem a toda vista como exceção não como regra também a maior parte dos corretores diligenciados corrobora a versão difícil de que prestavam serviço nos plantões de renda autuados firmando inclusive contrato de prestação de serviço do qual diz era fornecida cópia sob seu controle orientação e regras fixadas unilateralmente conforme abordado a saciedade estando até mesmo sujeito a sanções e como já referido as alegações as alegações de parceria são ventiladas predominantemente por corretores que também tinham competentes funcionais barricais e outras dentro da empresa cabendo cautela na apreciação dos seus depoimentos e o que o recorrente conclui de mera opinião guiada pela aparência dos compradores de imóveis é na realidade bastante compatível com a realidade documental espelhada nos alvos valendo sublinhar uma vez mais que os tribunais fatos vêm reconhecendo reiteradamente que a prestação de serviço em situações tais como analisadas se dá em benefício primeiro do contratante de pessoas jurídicas não sendo o serviço de corretagem prestado aos compradores ao contrário do que insistentemente é aduzido no recurso nessa classe inexistir a propalada relação de parceria mas efetiva prestação de serviço dos corretores à imobiliária quanto a jurisprudência do CARF citada nos memoriais observa-se que são acordos referentes ao lançamento da dada contra a mesma contribuinte barra econômica que todavia refletam o posicionamento de colegiados distintos que não tem nos termos do CARF efeitos vinculantes perante essa cana superior de recursos fiscais presidente eu peço um segundo só para eu ligar ali o meu computador na tomada se não vai acabar a bateria aqui claro claro e aí presidente quanto a essa jurisprudência que eu estava me referindo falar primeiro fazer um comentário aqui abrir um parênteses fazer um comentário da decisão de uma decisão que foi suscitada que é a de vinda da primeira sessão que fala da questão da crise imobiliária que esse modelo de negócio é para atender a crise imobiliária e não sei o que e por isso seria válido com relação a esse julgado vale lembrar que a relação aqui estabelecida pela fiscalização e que eu aqui defendo como como correta é de é uma relação de contribuinte individual com a empresa então isso aqui esse argumento de que uma eventual crise imobiliária teria suscitado esse modelo que esse essa relação entre contribuintes individuais e empresa ela não pressupõe o pagamento de salários fixos nem contratação no regime da CLT de modo que eu acho que eu entendo que essa que esse argumento ele não merece guarida do mesmo modo eu também me reporto a uma outra decisão do conselheiro Rony lá da então segunda turma da quarta câmara que afastou não a relação entre contribuinte individual e empresa mas um estabelecimento de vínculo empregatício então são coisas obviamente bastante diferentes o que se estabeleceu nesse caso concreto foi uma relação entre contribuintes individuais autônomos e empresa e obviamente que nessa relação o pagamento de remuneração pelo serviço prestado ele vai ocorrer na medida em que esses corretores contribuintes individuais ou trabalhadores autônomos como conhecidos de forma mais remota venham a prestar esse serviço e venham a receber pelo serviço prestado então só para fazer um parênteses com relação a isso de outra parte uma vez entendendo-se que restou comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores da imobiliária passa-se a abordar sobre a incidência de contribuições previdenciárias dos valores envolvidos e aí eu cito o artigo 12 que trata da questão da prestação de serviço por contribuinte individual e depois vou para o 22 inciso 3 que também fala que também trata dessa mesma questão mas aqui da base de cálculo aliás da contribuição em si do faturador da contribuição e continuo que a respeito a esse respeito do que se está discutindo o STJ editou o enunciado de suma número 458 abaixo transcrito que diz o seguinte a contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguro por outro lado e aí voltando as minhas considerações para efeito de incidência de contribuições previdenciárias sobre remuneração de contribuições individuais independe do pagamento independe do pagamento da remuneração está condicionada condicionado a um evento incerto ou seja a caracterização do negócio imobiliário havendo retribuição pelo trabalho executado seja pelo tempo à disposição do contratante seja pelo resultado alcançado surge o fato gerador do tributo lançado é bom que se diga que o fato que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido efetuado pelos compradores das unidades isso em nada altera a sujeição passiva da imobiliária a quem de fato foi prestado serviço pelas pessoas físicas que conforme causa o contrato a acima transmita receberam comissões dos clientes em razão de autorização dada pela recorrente ademais eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada ou seja o corretor prestou à empresa imobiliária o serviço de intermediação dos negócios junto à terceira uma vez comprovada a ocorrência da prestação deste para com a contribuinte é essa quem deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias eu cito aí alguns julgados também presidente e digo que diante do exposto constato-se não assistir razão recorrente quanto à matéria incidência de contribuições de contribuições sobre os valores recebidos pelos corretores autônomos e não independentes e com essas considerações eu estou abrindo a divergência presidente em relação ao voto apresentado pelo relator está sem voz presidente sem volume obrigado o conselheiro relator havia dado conhecido o recurso dado provimento ao recurso o conselheiro revisor abriu a divergência e negou o provimento ao recurso eu pergunto para o patrono embora já tenha sido feito sustentação caberia apenas alguns esclarecimentos de fato se o senhor continua com a mão levantada da outra vez ou deseja falar alguma coisa está sem voz foi erro meu tá é só é só baixar a mãozinha só para não ficar achando que não tem problema é bom o conselheiro Mário então abriu a divergência então posso continuar tomando os votos certo o conselheiro Mário é o conselheiro revisor lembrando que nós estamos julgando o recurso especial do contribuinte conselheira na Cecília com relação ao recurso do contribuinte eu acompanho a divergência a divergência conselheiro Pedro Paulo conselheiro Pedro Paulo é o som que está com um barulhinho aqui de uma obra que bem na hora da sessão é uma beleza eu acompanho a divergência eu quero só fazer uma observação rápida o voto do conselheiro Mário foi bem completo e também esclarecedor e eu também olhei aqui o relatório fiscal e por que eu acompanho a divergência quer dizer eu acho que o ponto central aí está nessa pretensão do contribuinte de que a comissão é paga pelo adquirente do imóvel como se a empresa seja a incorporadora seja a imobiliária a LPS não tivesse nenhuma relação nesse negócio esse é que é o nó da questão que é o erro está aí porque embora eventualmente possa até acontecer de alguém contratar uma pessoa para procurar um imóvel para mim toda a configuração que você está nesse negócio não é isso quer dizer o corretor ele está lá no instante de venda com o objetivo de vender o imóvel de captar clientes que ou através de contatos ou clientes que procuram a imobiliária e realizam o imóvel portanto ele não está prestando serviço para o cliente ele está para o adquirente do imóvel ele está prestando serviço para quem vende o imóvel certo mas o cliente é que paga na verdade ele não paga o cliente pode até entregar o dinheiro porque você paga como contraprestação por um serviço quem está pagando ele não é o cliente ele não prestou serviço nenhum para o adquirente do imóvel ele entrega o dinheiro e isso está dito inclusive nos contratos e nos instrumentos no contrato que é feito com o próprio cliente no contrato que eu vi aqui entre a incorporadora e a imobiliária quer dizer você estabelecer um modelo de negócio cujo objetivo é burlar fazer parecer criar a aparência de que não há pagamento de comissão pelo vendedor outro ponto é essa questão de que é uma parceria que ele é autônomo que ele não é contratado que ele não presta serviço isso também poderia ser poderia acontecer a gente sabe que é possível só que se fosse esse o caso esse corretor autônomo estaria prestando serviço para a incorporadora não para o cliente mas não se poderia também nesse caso imputar essa responsabilidade à incorporadora porque a incorporadora tem um contrato com a corretora com a LDS de eu vi um contrato aqui de exclusividade para a venda dos imóveis então e isso e o conselheiro e o relatório fiscal está bem detalhado nisso e o voto do relator do do conselheiro o Mário também está bem detalhado nisso nessa demonstração dos elementos de prova de testemunhos de documentos que mostram que toda essa configuração visa criar uma aparência quer dizer a aparência do negócio é de que os corretores seriam autônomos e que seus e que quem paga esses corretores é o cliente mas isso não é verdade certo então o ponto central só que eu quero enfatizar no meu voto é esse quer dizer que você é afastado isso todo o resto da construção desmorona quer dizer quem paga os corretores supostamente autônomos eles não prestam serviço nenhum para o adquirente se você quiser acreditar nisso tem gente que quer acreditar acredite certo é mas não é todos os elementos quer dizer eles estão lá com a fardinha com a etiqueta da construção recebe treinamento da incorporadora fica lá esperando autonomamente ou não para realizar uma venda de uma unidade imobiliária ele está prestando serviço para quem quer vender não para quem quer comprar então é só um reforço eu acho que o voto do conselheiro Mário é bem completo porque eu estou acompanhando a divergência conselheiro Maurício eu estou acompanhando a divergência presidente está pelas razões postas eu acho também está bem claro ali a relação de prestação de serviço entre os corretores autônomos ali conselheiro Marcelo presidente vou acompanhar a divergência até no mesmo sentido que as colocações do conselheiro Pedro Paulo e até indicar aqui com base até no voto do conselheiro ex-conselheiro Pierre no 2201-003331 ele comenta as mesmas situações fáticas as colocações tanto que o Pedro Paulo colocou como do conselheiro Mário também e por conta disso eu acompanho aí a divergência conselheiro Rodrigo vou acompanhar a divergência presidente bem eu também acompanho a divergência não vou me alongar mas acho que já debatemos bastante foram trazidos todos os posicionamentos e principalmente os os fundamentos né trazidos no no próprio acordo um recorrido né que já são suficientes para o meu convencimento no sentido da prestação de serviços e mais o que foi trazido aqui na hora das nossas das colocações dos votos então eu também voto com a divergência então em relação ao recurso do contribuinte por unanimidade de votos conhecer do recurso e no mérito por maioria de votos negar-lhe provimento aí tem o tem o tem o recurso do solidário tá presidente e o da fazenda também né negar-lhe provimento obrigada conselheiro conselheiro João Vitor vencidos os conselheiros João Vitor relator é João Vitor foi é me desculpe foi só o conselheiro João Vitor né que lhe deu provimento posso designar o conselheiro o conselheiro Mário que já está com o voto designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário aí sim bem lembrado eu já estava anotado aqui que nós temos também o recurso especial do solidário né da empresa solidária por grupo econômico não é isso? Por grupo econômico? É na verdade pela pela interpretação que eu fiz foi mais por interesse comum do que por grupo econômico mas isso também pode dar eu sei a responsabilidade é por estar em integral o mesmo o mesmo grupo econômico é isso? Seria basicamente isso não tudo bem só para para entender que não é outro tipo de solidariedade que nós temos na previdência outros tipos né de prestador tomador enfim certo então vamos então passar por favor conselheiro João Vitor aí o conselheiro então faz o voto em relação a esse aí é bom que fique no voto né os recursos em separado e vamos então passar agora para o responsável solidário LPS Brasil não é isso? Isso exatamente neste ponto discurso se a fiscalização está obrigada a comprovar a existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador obrigação tributária quando a solidariedade tenha sido fundamentada no artigo 124 inciso primeiro do Código Tributário Nacional isso porque o recurso especial foi admitido somente neste particular e porque a fiscalização textualmente fundamenta a sujeição passiva solidária no aludido artigo e ela combina esse artigo na minha ótica com o artigo 30 inciso 9 da lei 8.212 91 então o item 71 do relatório fiscal o fiscal transcreve o artigo 124 do quadro tributário nacional segundo o qual no inciso primeiro são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador gerador já no item 73 o fiscal assevera que o artigo 30 inciso 9 combinado com o artigo 222 do regulamento determina que as empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes da citada lei e regulamento bom eu entendo que ainda que a solidariedade estivesse fundamentada no artigo 124 inciso segundo o que não é bem o caso a fiscalização tem o dever de demonstrar a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador obrigação tributária sendo isso um entendimento pacífico da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e eu cito várias decisões em nota de rodapé com maior razão portanto adiro as razões de decidir do acordo paradigma 9202 007 028 desta Câmara Superior de Recursos Fiscais pois uma vez que a fiscalização citou textualmente o artigo 124 inciso primeiro do CTN que trata da sujeição passiva solidária com base no interesse comum inclusive destacando tal expressão em negrito entendo que há necessidade de comprovação desse interesse jurídico então diz lá uma vez caracterizada o interesse de grupo econômico a propósito conforme já mencionado no nome do presente voto entendo que de forma a se caracterizar a responsabilidade solidária dos integrantes do referido grupo poderia a autoridade fiscal ter elencado como dispositivo legal o artigo 124 inciso segundo caso optasse por não adentrar na seada do interesse comum no fato gerador da obrigação principal cujo ônus da prova é restrito em meu entendimento ao estabelecimento de responsabilidade solidária com o fulcro no artigo 124 inciso primeiro do mesmo código todavia não é o que se verifica verifica o texto utilizado com base legal da solidariedade no lançamento exclusivamente o referido ao artigo 124 em seu inciso primeiro sem qualquer menção ao mencionado inciso segundo este último que repito daria asa ao estabelecimento da responsabilidade solidária sem necessidade de demonstração de interesse comum por força da previsão legal contida no artigo 30 inciso 9 então assim para resumir na leitura que eu faço relatório fiscal é que o fiscal ele se fundamentou apenas no inciso primeiro que trata de interesse comum não com base no inciso segundo que traria a questão do grupo econômico com base na lei 8.122 91 mas de qualquer forma ainda que tivesse fundamentado também em grupo econômico de acordo com os presidentes da STJ da primeira da segunda turma da STJ que compõe a primeira sessão seria necessário de qualquer forma a demonstração do interesse comum e no mais como exposto acima o interesse comum não decorre evidentemente do eventual controle elecionário da LPS Brasil sobre a LPS Brasília e o interesse comum na verdade a ser comprovado é no fato gerador da própria obrigação tributária que é a obrigação de recolher as contribuições devido à seguridade social sobre os serviços prestados por segurados contribuintes individuais e sendo assim o recurso da contribuinte solidária LPS Brasil deve ser provido para excluída do polo passivo da autuação Obrigada então o conselheiro relator em relação ao recurso especial da LPS Brasil que está sendo trazido aqui por força de solidariedade está dando provimento ao recurso conhecendo dando provimento ao recurso Conselheiro Mário Presidente antes de iniciar a leitura só reforçar uma coisa que eu já disse quando estava vendo a primeira parte do voto se não me engano eu fiz aqui 13 vistas de processo só nessa última fase acho que aqui tem 11 mas ainda tem alguns para vir então eventualmente pode ter vindo depoimento vou verificar isso de um processo para o outro mas as situações são muito parecidas e isso não prejudica em nada a análise que foi feita de todo modo até para para atender uma preocupação do representante da contribuinte eu vou dar uma olhada em tudo isso para deixar redondinho lá mas já adianto que isso não traz nenhum prejuízo ao voto em si não muda em absolutamente nada que foi colocado com relação a essa segunda parte ao recurso do solidário eu coloquei e trouxe algumas das disposições do Código Tributário da Lei 8.212 a esse respeito e trago aí também um dispositivo que é bastante conhecido de todos nós aqui que é o parágrafo segundo do é o parágrafo segundo do artigo segundo da CLT que fala que faz a caracterização trata aí da questão do grupo econômico e resumidamente eu coloco aqui verifique-se de acordo com os textos legais acima verifique-se de acordo com os termos com os textos legais acima que ocorre a solidariedade nas situações em que se configura a formação do grupo econômico seja ela de fato ou de direito no caso da LPS Brasil que é a co-devedora estamos diante de solidariedade prevista em lei não se cogitando não se cogitando abordar acerca da existência de interesse comum mencionado no inciso 1 do artigo 124 lá do Código Tributário Nacional observa-se que a existência de grupo econômico não foi questionada pela recorrente sendo fato incontroverso portanto percebe-se assim que na situação dos autos a solidariedade decorre da lei sendo descabida a pretensão da EPS Brasil de ser eximido o cumprimento das obrigações previdenciárias visto que alcançadas pelas disposições do inciso 9 do artigo 30 da lei 8.212 de 1991 ademais o fato de a fiscalização haver mencionado na fundamentação o inciso 1 do artigo 24 não é causa de afastar a solidariedade haja vista que o inciso 9 do artigo 30 da lei de custeio PC é suficiente para manter a responsabilização da recorrente pelo cumprimento das obrigações a hora exigidas então eu estou nesse ponto também abrindo a divergência para manter presidente a questão da solidariedade sim o conselheiro Mário então está abrindo a divergência negando o provimento ao recurso da empresa solidária conselheira Ana Cecília com relação a solidária eu acompanho o relator já é um voto que eu venho seguindo há algum tempo e aí com relação a esse interesse como eu vou acompanhar aqui o relator em todos na íntegra na argumentação que ele expôs o conselheiro Pedro Paulo acompanha a divergência presidente conselheiro Maurício com divergência presidente conselheiro Marcelo acompanha a divergência conselheiro Rodrigo vou acompanhar o voto do relator presidente eu acompanho a divergência como já várias vezes tenho manifestado aqui em situações nessa mesma situação então em relação ao recurso do responsável solidário por unanimidade de votos conhecer do recurso e o mérito por maioria de votos negar-lhe provimento tem sido os conselheiros João Vitor relator Ana Cecília e Rodrigo não é isso? e Rodrigo que lhe negaram desculpa que lhe deram provimento aí eu continuo designando conselheiro Mário né pra não designar mais de um de um conselheiro designado conselheiro Mário bom agora então finalmente vamos para o recurso especial da fazenda nacional não é isso conselheiro João Vitor que é a qualificação da multa né isso presidente quanto ao recurso especial da fazenda nacional o recurso especial é tempestivo visto que interposto tendo prazo legal de 15 dias e foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária de forma que deve ser conhecida e ao contrário do que afirma o sufeito passivo a situação fática julgada pelos acórdons recorrido e paradigmas são similares que é alegada contratação de corretores autônomos como prestadores de serviços na qualidade de segurados contribuintes individuais mas as conclusões de ambos os colegiados foram diferentes em relação a qualificação da multa de ofício ademais o fato de o superior tribunal de justiça ter reconhecido em recurso representativo de controvérsio a legalidade da transferência do ônus pelo pagamento da comissão ao comprador tem influência sobre o mérito recursal e não sobre o seu conhecimento trata-se com efeito de circunstância material que portanto não guarda relação com os pressupostos de admissibilidade recursal mas sim desrespeita a legalidade ou ilegalidade da autuação em si e da qualificação da multa do que será julgado numérico então estou conhecendo não sei se quer julgar separado o conhecimento bom o conselheiro está conhecendo eu como sempre faço aqui pergunto se alguém tem alguma um entendimento diverso no sentido de não conhecer só para nós racionalizarmos e aí a gente julga em tóton conhecimento e mérito aí eu pergunto então se algum conselheiro tem alguma questão com isso o conselheiro então está conhecendo então aqui pelo silêncio dos conselheiros eu estou entendendo que todos estão conhecendo também então podemos passar podemos passar e eu tomo junto a decisão já conhecer e no mérito tal coisa dependendo do resultado e aí já se julga os dois juntos é porque quando tem alguma coisa é bom a gente discutir logo para saber se a gente avança ou não como ninguém tem se manifestou sobre isso vamos então seguir pois não no entender da fazenda nacional que recorre a este colegiado para qualificar a multa de ofício a contribuinte teria utilizado terceiros para mascarar a ocorrência do fato gerador e teria praticado diversos atos simulados pois bem o parágrafo primeiro do artigo 44 da lei 9.430.96 prediciona que a multa de ofício será duplicada nos casos previstos nos artigos 71.72.73 da lei 4.502.64 isto é quando houver condutas dolosas relativas a sua negação fraude ou conduio em sendo assim o inadimplemento doloso implica a possibilidade de constituição do crédito tributário via lançamento com o acréscimo da qualificação da multa ou seja o percentual da multa é duplicado além dos juros igualmente devidos segundo o Marco Aurélio Greco o parágrafo primeiro do artigo 44 da lei 9.430.96 prevê como evento deflagrador da duplicação da multa qualquer dos casos previstos nos artigos 71.72.73 da lei 4.502.64 que por sua vez descrevem condutas dolosas igualmente atreladas a redução ou diferimento do pagamento de tributos consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento como se vê a lei não pune a falta de recolhimento mas sim as condutas utilizadas como instrumento para ocultar ao fisco o conhecimento do fato gerador sua natureza ou circunstâncias materiais ou do montante do tributo devido bem como as circunstâncias pessoais do contribuinte que possam afetar a obrigação tributária e mais as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício igualmente ensejam penalidades criminais como ressalva a parte final do parágrafo 1º do artigo 44 da lei 9.430.96 o que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil terem maior cuidado na sua aplicação com efeito o dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da autoridade administrativa conforme prevê expressamente a parte final do artigo 142 do Código Tributado Nacional de tal forma e mediante linguagem clara e competente a autoridade lançadora tem a obrigação de descrever e de graduar a multa demonstrando sobretudo e se tratando de aplicação em dobro as circunstâncias materiais que revelariam a existência de sonegação fraude ou conduio para maior clareza eu transcrevo os dispositivos legais mencionados que no caso é o artigo 142 do Código Tributado Nacional o artigo 44 da lei 9.430 e os artigos 71, 72 e 73 retro mencionados no mesmo sentido a súmula CARF número 14 determina que não é a apuração da omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa mas sim a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo o que exprime a importância do elemento subjetivo dolo no caso concreto e como se vê no relatório fiscal o ilustre auditor qualificou a multa ao argumento que o sujeito passivo teria agido no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos eradores imputando aos compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das comissões premiações de venda aos corretores autônomos pelos serviços de intermediação imobiliária esse é basicamente o trecho entre a acusação fiscal defende a qualificação da multa ou seja a aplicação da multa de 150% sobre o montante do tributo devido entretanto e como frisado acima o Supremo Tribunal de Justiça em recurso representativo de controvérsia que portanto vincula-se de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ele reconheceu que a obrigação de pagar a comissão ao corretor pode ser transferida ao comprador do imóvel de tal forma que o único fundamento utilizado pela fiscalização isso é muito importante porque para mim esse é o único fundamento que a fiscalização utilizou que seria essa transferência para o comprador do imóvel pelo ônibus econômico de pagar a comissão esse é o único fundamento esse é o único fundamento ele jamais poderia servir de argumento para a qualificação da multa sob pena de transmudar esse o lícito e o ilícito a existência de recurso representativo de controvérsia e demais demonstra que essa transferência é uma prática de mercado das imobiliárias em geral isso está bem retratado no artigo 1036 do Código de Processo Civil segundo o qual somente ocorre afetação para julgamento como recurso repetivo quando houver multiplicidade de recursos com a mesma matéria então o fato de o STJ ter julgado isso com eficácia repetitiva sobre o rito dos recursos repetivos isso demonstra que essa é uma prática amplamente adotada não só pela contribuinte mas por todas ou por grande parte das imobiliárias e eventualmente pelas corretoras então essa finalidade ela é econômico empresarial e ela não tem o intuito de mascarar a ocorrência do fato gerador isto é o mercado imobiliário tem transferido o ônus do pagamento da comissão ao comprador não por fins fiscais mas sim por razões estritamente negociais descabendo cogitar de sonegação fraude ou conduz então nesse sentido eu estou negando provimento ao recurso da fazenda nacional obrigada vamos então a última etapa dessa último recurso que é o recurso da fazenda nacional a qualificação da multa está recorrendo da desqualificação da multa pela porra do recorrido o relator então conheceu do recurso e no mérito está negando o provimento ao recurso da fazenda então eu vou tomar os votos já conhecimento e mérito está certo conselheira conselheira Mário desculpe presidente vou fazer tudo aqui também alegre-se que foram praticados com relação a qualificação alegre-se no caso quem alegre é o fisco diversos fatos simulados o fisco e também tem as próprias alegações recusais diversos fatos simulados no intuito de ludibriar o fisco mascarando a existência do fato gerador prestação de serviço imobiliário defende a recorrente que a fiscalização demonstrou a contento que a autuada agiu conscientemente no sentido de se esquivar da sua responsabilidade tributária mediante conduta que visou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária a contribuinte por sua vez aduz que as condutas verificadas condiziam com a prática do mercado tendo sido reconhecidas pelo STJ e pela legislação superveniente como plenamente válidas e legais alegrem que a nota COSIT número 195 de 2017 teria manifestado entendimento segundo o qual não haveria possibilidade de lançamento ser realizado a partir de presunções ou generalizações e que a relação de trabalho ou mesmo a prestação de serviço somente poderia ser verificada caso a caso ainda de acordo com as contrarrazões a falta de comprovação substancial para a legislação e a sonegação acarretaria a invalididade do lançamento tributário hora combativo uma vez que as alegações que fundamentam a aplicação da multa qualificada pela auditoria fiscal são vagas e ainda mais estão distantes da realidade demonstrada nos contratos carreados aos autos no curso do procedimento administrativo infere o sujeito passivo que para que se possa falar na aplicação do artigo 44 parágrafo 1 da lei 9.430 a fiscalização deveria ter comprovado a ocorrência do ato fraudulento ou de dólar e que como não há nos autos prova nesse sentido infere que a autoridade teria se valido de meras ilações para determinar a ocorrência de sonegação o que não poderia legitimar a aplicação da multa de início e aí passo para as minhas considerações convém ressaltar que o presente lançamento não está em confronto com a nota cosite número 195 é voltando aqui presidente de início convém ressaltar que o presente lançamento não está em confronto com a nota cosite número 195 2017 segundo a própria contribuinte o entendimento manifestado em referida nota é de que em relação ao modelo de negócio analisado a prestação de serviço há de ser examinada a partir das particularidades do caso concreto ocorre que foi exatamente esse o procedimento atratado pela autoridade autuante ao revés do que se expõe nas contrarrazões o lançamento não foi efetuado com base em presunções ou generalizações mas a partir da análise acerca da forma com que os serviços foram prestados consoante demonstrado na parte desse voto em que se averigou o recurso especial da contribuinte a despeito dos contratos celebrados a relação efetivamente estabelecida entre sujeito parceiro e corretores de imóveis e de imóveis em nada se assemelha com uma parceria tratam-se de contratos de prestação de serviço e isso foi exaustivamente demonstrado a partir dos elementos trazidos dos autos de conformidade com a nota cosite 195 2017 do mesmo modo embora não se ouvir da decisão do STJ no RESP 1599 511 referido julgado não ampara as pretensões da contribuinte em ter a atuação cancelada visto que não afasta a incidência de contribuições previdenciais e se tratando de hipótese em que resta comprovado que os corretores de imóveis ostentavam em verdade a condição de contribuintes individuais tampouco mostra-se razoável assentir que lei editada em momento posterior à ocorrência do fato gerador das exigências tributárias possa servir de amparo a contribuinte e aí eu cito os dispositivos que tratam dessa qualificação da multa que são artigo 44 parágrafo 1º da 9.430 e os dispositivos da lei 4.502 e de outra parte o relatório fiscal indica para a ocorrência de desconegação prevista no artigo 71 da lei 4.502 na medida em que aponta que o sujeito passivo agiu no sentido de impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária não vou ler tá presidente a parte eu trago um trecho do relatório fiscal mas não vou me abster de fazer a leitura mas é exatamente nesse sentido que a fiscalização definiu se posicionou pela qualificação da multa de fato todo o quadro apresentado pela fiscalização no qual foram celebrados contratos de parceria com o fim de simular a verdadeira relação que se estabeleceu entre sujeito passivos prestadores de serviço teve por propósito impedir de forma deliberada que a administração tributária tomasse conhecimento da ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas não se está aqui repita reputado despropositado que se institui contratualmente ser o adquirente da unidade ser do adquirente da unidade imobiliária a responsabilidade pelo pagamento da comissão ao corretor de imóvel o que não se mostra admissível é simular hipóteses absolutamente diversas da realidade fática com o fim específico de ser eximido o pagamento de contribuições sociais devidas como se observa no presente caso em vista disso presidente eu estou nesse ponto específico eu estou acolhendo as razões da fazenda nacional para dar provimento ao recurso especial está mudo presidente desculpa obrigada nós estamos julgando agora a qualificação da multa e lembrando que eu estou tomando os vossos conhecimentos e mérito e aí só se manifesta em casa tenha alguma questão o conselheiro Mário então abriu a divergência conheceu mas deu provimento ao recurso conselheira Cecília com relação a qualificação eu vou acompanhar o relator presidente que nesse caso eu não vejo as hipóteses de incidência da multa qualificada e aí pelas razões que foram já colocadas pelo relator eu vou aqui acompanhá-lo conselheiro Pedro Paulo está sem voz conselheiro Pedro Paulo com relação a qualificação da multa na verdade o fundamento que tem o parágrafo primeiro do artigo 44 da lei 9.430 estabelece que que a multa deve ser dobrada ou qualificada nas hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502 que são não sei se nessa ordem dolo, fraude ou simulação caso aqui a única hipótese que seria eventualmente aplicável aqui seria de simulação né eu não vou me alongar muito nessa discussão mas a mim me parece que no caso não há asseguração que há é uma pretensão de um modelo de negócio que não é oponível ao físico na verdade embora tenha uma intenção aí de eventualmente de eventualmente pretender uma redução tributária eu não identifiquei nesses atos praticados aí pelo contribuinte uma simulação porque tem contratos né o contrato tem as cláusulas né estão abertas é e aí o que era a tentativa de forçar uma interpretação né que favorecesse a que favorecesse a a tese da não incidência tributária né e o que nós estamos julgando aqui é exatamente dizer que não aceitando essa tese né dizendo que embora o contribuinte possa fazer esses contratos colocar no seu contrato de compra e venda que o que a corretagem seja paga pelo comprador o que a gente está dizendo é que essa cláusula não é oponível ao físico né portanto eu não sentiria a vontade eu não não tenho elementos para afirmar que nesse caso se trata de simulação eu já analisei essa questão várias outras várias outras oportunidades e não quero me alongar muito mas aí eu estou acompanhando o relator aí pelas conclusões da questão certo é conselheiro Maurício por exemplo eu vou acompanhar o relator pelas conclusões conselheiro Marcelo eu acompanho também o relator presidente pelas conclusões também certo é conselheiro Rodrigo eu acompanho o relator presidente bem eu também nesse ponto acompanho o relator e nesse sentido como tantas várias outras situações que nós já já enfrentamos aqui que simplesmente como bem disse o conselheiro Pedro Paulo que isso não é oponível ao fisco principalmente o artigo da questão das convenções particulares enfim é uma é uma forma de ver uma forma de negócio uma organização de negócios que com a qual não se concordou não se entende que aquilo ali seja legal mas daí a se falar na simulação eu também tenho alguma dificuldade mesmo de defender esse posicionamento bem então em relação ao recurso especial da PGFN por unanimidade de votos conhecer e no mérito por maioria de votos negar-lhe provimento não é isso? Provimento lembro aqui também um planejamento tributário que nós vimos aqui que envolvia já inúmeros processos que envolvia o artigo a interpretação do artigo 10 né embora se resultasse numa majoração artificial de custo né artificial ainda assim se desqualificou nunca ninguém no CAF qualificou essa multa nesse outro planejamento então entendendo-se realmente que era uma interpretação uma forma de organização societária que se de alguma maneira se engendrou mas que ficaria difícil de comprovar aí algum intuito assim no sentido da simulação bom embora obviamente tenha sim sim Mari eu esse ponto da qualificação até porque a gente já se posicionou várias vezes a esse respeito foi o que me despertou muito mais dúvidas né fiz o voto pela manutenção mas pra guardar coerência com aquilo que tinha com o meu posicionamento na parte primeira lá do meu voto que era a respeito do recurso especial do contribuinte mas dadas todas as colocações e as ponderações eu vou alterar o meu posicionamento aqui pra acompanhar o relator pelas conclusões também e aí eu eu desculpo aqui essa parte do meu voto visto quando eu for fazer o vencedor ah sim ah então o relator tá desculpe o conselheiro Mário não foi proclamado ainda o resultado pode mudar tranquilamente o posicionamento inclusive aqui embora com todas as provas os depoimentos e aquela questão uniforme em nenhum momento se falou em alguma coisa oculta ou alguma coisa nesse sentido todas as provas foram obtidas naturalmente pela própria vamos dizer assim pelas próprias diligências aí junto lá da fiscalização então é nesse sentido também que eu entendo pela desqualificação da multa mas acho que foi correta a decisão recorrida bom então em relação ao recurso especial da PGFN por unanimidade de voz também volto pelas conclusões é só porque é porque nesse sentido de que não se altera nada daquele conjunto probatório que levou a se entender vamos assim pela condenação dessa forma de negócio que para o contribuinte era lícito e para em outra visão na visão do fisco não foi mas só para que fique claro no caso o relator ele parte de uma outra premissa de que realmente não havia nenhuma irregularidade no modelo negocial então talvez se pudesse ser colocado eu vou votar também pelas conclusões não sei quantos votaram pelas conclusões mas aí talvez seja interessante eu preciso que me esclareçam onde é que vocês onde é que os colegas estão vamos dizer discordando do meu voto para que eu possa integrar o que são essas conclusões porque para mim não ficou muito claro eu posso dizer aqui no caso pelas conclusões porque o motivo da não da não qualificação é porque ele não se enquadra nas hipóteses do artigo 44.1 da lei 9.430 mais especificamente não vislumbro apenas que os atos que o conjunto de atos praticados pelo contribuinte configura simulação e evidentemente nem é dólar nem é fraude eu teria que eu teria que ler que tem alguma eu acho eu não para mim a ideia seria do ponto de vista do qual o conselho partiu eu acho que é isso mesmo é mais o ponto de vista porque nessa parte nesse voto da qualificação é bom e obviamente isso é muito comum a gente parte daqueles pressupostos que a gente que a gente adotou lá em cima no voto estou dizendo a gente se fosse eu eu parti desse pressuposto por isso que mantive então é mais assim eu imagino eu imagino assim pela leitura que o conselheiro João Vitor fez eu acho que ele partiu dos pressupostos lá do voto do voto proferido no recurso do contribuinte e aí a conclusão seria na verdade não não posso não ter me feito entendimento eu também entendi que o João não considerou ele fez uma ele separou o tema separou e analisou sob a ótica mesmo da lei do artigo 44 da 9.430 e da lei 4.502 entendendo que não se subsumia os fatos não se subsumiam essa essa norma para fim de qualificação assim eu também é como eu vou só dar uma olhada aqui eu estou dando uma olhada também para ver se eu se eu retiro essa essa questão da eu estava pensando que era nesse sentido desculpe você já ouviu eu vou retirar as minhas perguntas presidente eu vou retirar as minhas chucuzões também pronto tá também fica tranquilo até mesmo não ter muito ato de votar pelas conclusões logo quando eu voto o negócio tá certo então em relação ao recurso especial da PGFN por unanimidade de voz conheceram no mérito negar-lhe provimento eu estava estava normalmente às vezes a gente se resguarda só porque nosso posicionamento em relação a própria forma de negócio foi de uma de um jeito né e aí poderia ter alguma coisa nesse sentido mas eu estou revendo aqui considerando o João Vitor confesso que já não estava já não estava me lembrando exatamente todos os pontos aqui mas eu estou revendo aqui eu também não vejo que tivesse algum problema com isso sempre nós eu também mentiro meu presidente o voto pelas conclusões é sempre a gente se resguarda assim sempre é porque um caso futuro em que tenha a mesma situação né não mas foi foi votado aqui assim mas naquele caso concreto era tal coisa mas aqui eu não vi realmente esse essa vamos dizer esse risco não de de não se votar pelas conclusões de ter que se votar pelas conclusões como quer votar emenda sim sim perfeito muito eu já fiz tá peguei a hora decisão superior pois é essa questão ah sim agora me veio essa questão da do dessa decisão do STJ do STJ eu não vejo o problema porque a decisão tá aí né é uma decisão que tem inclusive efeito repetitivo né e tá sendo no mesmo sentido nosso aqui porque o o próprio patrono é disse né se o STJ entendeu assim né que não tem como ter multa qualificada nesse sentido por que não referendou o resto todo né e aí é é o mesmo sentido nossa nossa decisão aqui né não se referendou mas também não se qualificou não se considerou que houve que houve uma assumação nesse sentido né conselho João Vito eu não vejo problema na emenda até porque o o julgado existe né e ele não pode ser ignorado né certo desculpe é porque depois de tanto do julgamento tão longo a gente já já perde um pouquinho às vezes o o fio das coisas mas enfim obrigada pela lembrança alguém tem algum problema com a emenda podemos manter a emenda tá sendo colocada a emenda hein a minha parte tá ok ok então eu vou considerar que tá ok tudo em relação finalmente ao recurso especial da fazenda nacional por unanimidade de voz de conhecer e no mérito negar de provimento bem agora então eu gostaria de como sempre se falou aqui né que os processos eram sempre na mesma atuada né e se tivesse alguma diferença seria pouca coisa é eu gostaria de ver aqui então tendo em vista o tanto que se diminuçou o tanto que se que se discutiu que nós pudéssemos aqui colocar é peço para tanto o relator como os os patronos né a fazenda nacional e o e o e o patrônio do contribuinte é dissessem aqui o que que eu posso colocar idem pode ser só para nós pouparmos aí o Mário o Mário talvez me vai concordar comigo e o doutor Marcos Néder também pode fazer alguma colocação que do item 50 ao 59 o resultado é idêntico o que vai mudar é apenas o item 60 que é obrigação acessória a gente não julgou ainda então reafirmando o item 50 ao 60 seria o item 50 ao 59 perdão seria o mesmo resultado certo agora então eu vou registrar isso só que nós temos aqui em relação eu fui lembrada aqui pelo nosso suporte que em relação ao item 56 tem um pedido de participação de algum representante vamos ver o que que é o item 56 especificamente eu não sei o que teria de diferente esse processo mas tem uma poderia me esclarecer por favor o suporte o que foi colocado em relação ao 56 seria só um acompanhamento é isso ou alguma sustentação eu acho que presidente ela só disse que faria acompanhamento nesse item específico mas qual é a advogada é a doutora Gabriela Martins tá então a doutora Gabriela Martins creio que ela não está nos outros processos não é não acompanhar os outros processos exatamente obrigada então é isso essa é a única pessoa mas como é acompanhamento eu não sei ela foi ela estaria aqui você poderia olhar até eu posso inserir ela na turma que aí quando der o resultado dos demais e foi igual aos 56 aí ela acompanha pelo menos o resultado ela é de um outro escritório tá é Barbosa Musnick Aragão Advogados eu não entendo não sei poderia perguntar que eu estou enganado mas ela ela não está querendo acompanhar como como terceiro interessado só porque não é não aí não pode o advogado o advogado o advogado dos autos aqui é o doutor Marcos Neda não é o doutor Marcos tem todos os processos mas eu não me oponho que ela assista não tá mas é um processo doutor ela falou na sala de espera que ela veio para acompanhar para fins de conhecimento mas é bom certificar com ela e eu não me oponho se ela quiser eu vou pedir então para o nosso suporte verificar a possibilidade porque na hora que que se coloca aqui a planilha para que se acompanhe ou se faça sustentação oral é alguém que tem procuração nos autos ela não tem não tem então eu já a princípio vou considerar isso que nós já acertamos aqui de colocar o idem do 50 ao 59 e depois a pessoa reclame enfim porque não existe essa possibilidade né no no julgamento presencial e também no agora quando vamos ter streaming né pode qualquer um assistir agora nesse caso nosso aqui para entrar na sala e participar como nós estamos fazendo agora os patronos é sempre foi patronos e acompanhamento e sustentação oral daquelas pessoas que estão qualificadas como tal como que tem procuração nos autos então eu não vejo como essa essa pessoa poderia eu até consulto peço para consultar e se por acaso tiver algum problema com isso a gente depois rever esse item específico mas é ação também né que vai ficar disponível e aí sim perfeito conselheiro Mário bem lembrado se era só para assistir não só essa advogada como qualquer outro advogado qualquer pessoa no mundo né vai poder assistir quando se disponibilizar na semana que vem esse julgamento tá certo agora é certo do que essa pessoa como não tem não é não tem a qualificação nos autos não poderia falar né não poderia se manifestar né como se manifestou o patrono como poderia se manifestar aqui os representantes do contribuinte que nós tranquilamente aqui não tivemos nenhum problema com a entrada na sala tá certo ficou entendido assim e aí a pessoa pode assistir como qualquer outra outra pessoa bem então em relação ao vamos então fazer o registro né do 50 o 51 né vai até o 59 né isso 60 que é obrigação acessória não é isso isso então 51 idem 50 vão vendo por favor as partes todas aqui o 52 idem 50 o 53 idem 50 o 54 idem 50 o 55 idem 50 aí o 56 também idem 50 o 57 idem 50 o 58 idem 50 e o 59 idem 50 eu quero deixar claro aqui que eu sempre sou a favor da transparência e sempre todos os julgamentos do CARF qualquer do povo pode participar se quiser se alguém estiver passando na porta do CARF olhar lá vai ter um julgamento assim tal entra sobe e vê o julgamento não há problema nenhum assim vai ser também no streaming assim é também no nosso nas nossas gravações agora para entrar e fazer o acompanhamento do jeito que hoje nós temos com a limitação que nós temos da sessão ser gravada depois ser disponibilizada nós exigimos antes a qualificação nos aos porque não tem ninguém fisicamente para fazer isso é uma sessão virtual então a gente tem que ter todos os cuidados até por segurança das próprias partes de só entrar e se manifestar aquela pessoa que está qualificada como tal aí pelas próprias partes tá certo? então quero deixar bem claro isso que não é nenhum cenciamento nada muito pelo contrário eu estou assim vendo bastante ansiosa que a gente consiga logo fazer a sessão ao vivo em tempo real para que todo mundo em qualquer lugar do mundo possa assistir a sessão se quiser certo? então a questão só é essa que nesse momento nós temos que ter esse cuidado até por segurança das partes né em termos de manifestação ok? ficou claro? bom agora então a gente vai para o 60 que o 60 eu acho que é obrigação acessória né? sim aí pode ser doutor Marcos ministro para fazer a sustentação desse 60 é obrigação acessória tá aí então conselheiro João Vitor também já é uma uma situação já conhecida né em função já do julgamento dos processos de obrigação principal deixa eu ver o número do é o final 98 final 98 presidente com relação ao final 98 que é o item 60 da pauta é indo direto ao voto o recurso é só do sujeito passivo está sendo conhecido em função do preenchimento dos preesportos de admissibilidade recursal é e a discussão aqui é basicamente é se a recorrente teria remunerado corretores autônomos é e se ela é portanto como se trata de obrigação acessória obrigação instrumental seria obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a informar em títulos próprios da contabilidade de todos os fatos geradores e se ela é obrigada a arrecadar mediante desconto as contribuições seguradas é como esses lançamentos decorrem do descumprimento de obrigações é descumprimento de obrigações instrumentais que são vinculadas ao descumprimento das obrigações acessórias eu tenho replicado como faz todo colegiado o julgamento da obrigação principal é eu fui vencido lá mas é como o colegiado votou por negar provimento aos recursos especiais de sujeito passivo naqueles processos eu igualmente voto nesse sentido aqui né provimento ao recurso do do contribuinte sim então já é uma uma replicação automática do que se decidiu no principal o conselheiro então relator está conhecendo o mérito negando provimento o conselheiro malho acompanha o relator presidente conselheiro Ana Cecília com o relator conselheiro Pedro Paulo com o relator presidente conselheiro Maurício acompanha o presidente conselheiro Marcelo acompanho conselheiro Rodrigo acompanha o relator eu também acompanho o relator então número 60 da pauta por unanimidade de votos conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento bom eu agradeço então aí a presença de todos e esclareço que qualquer um qualquer um que queira ver como foi como se passou o julgamento vai estar disponível na semana que vem na nossa página e eu agradeço a presença do patrono doutor Marcos a presença da procuradora da fazenda dos representantes da empresa que vieram não sei se eram da empresa ou do escritório mas que também tiveram aqui nos honrando com a sua presença e eu então dou por encerrado esse julgamento dos itens 50, 60 certo e aí eu desejo boa tarde aí para o patrono peço que já se encaminhe para a nossa saída virtual porque a gente vai fazer um pequeno intervalinho porque nós temos ainda uma sequência de sustentações aí pela frente tá bom prazer em ver o doutor doutor Marcos mais uma vez tchau tchau então vamos vamos fazer um intervalo um intervalinho até as as são 16h40 às 5 5 para as 5 pode ser 5 para as 5 intervalinho de 15 minutos certo eu ia fazer logo mas a gente precisa de um de um folhego que ainda tem para ir direto nas sustentações não dá gravação obrigada